Fala, nação rombro-negra! Muito boa tarde, Deco, na área. Esperando o nosso amigo José Novales chegar aí para falarmos sobre o mercado da bola rubro-negra. Falar sobre alguns jogadores que o Flamengo estaria de olho deste mercado. Ontem saiu uma informação falando sobre o Vitor Felipe Mendes, que é um jogador da União Espanhola, do Chile. E o José já havia falado sobre ele, não de interesse do Flamengo, e sim sobre a questão do jogador ser um jogador que poderia entrar no time do Flamengo e ser um jogador importante. E essa informação ontem veio do amigo Fabrício Lopes, do Verdade Vermelha e Preta. Ele que trouxe a informação e a gente vai debater sobre ele, sobre o Matergani, enfim, sobre outras contratações aí, cara. Hoje, agora há pouco, também saiu uma coluna do Flá. O Flamengo teria um plano B sobre a questão do lateral direito, Montiel. Montiel continuando a ser a opção 1 do Flamengo, mas a opção número 2 seria um ex-jogador do Cruzeiro. Eu não me recordo dele, sinceramente, chamado Vitinho, jogador de 22 anos. Se a galera conhece, me falem, depois eu vou fazer um estudo mais profundo em relação às características desse jogador, tá? Galera que está chegando aí pela primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, tá? Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, que é o canal do Deco, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar sobre estádio, né? Acho que o negócio está esquentando. Essa questão do Vasco da Gama está pleiteando, né? O seu jogo contra o esporte, como o Maracanã não tivesse uma licença provisória, que no caso foi dada ao Flamengo, ao Fluminense, com o Flamengo estando à frente, né? E eles estão chegando aí, né? Nada a conta, mas hoje quem toma conta do Maracanã é o Flamengo, né? Mas, né, governo do estado do Rio de Janeiro querendo se meter, secretaria, cara, e aí a gente vê o quanto, né, eu estava certo desde aquela época e falar que o Maracanã, né, o Maraca é nosso, nunca foi o Maraca é nosso e provavelmente nunca será, tá? Meu amigo Josa Novalho está chegando aí na área, né? A gente já fez a introdução. Meu amigo Josa, seja muito bem-vindo, considerações presenciais, né? A gente vai falar sobre duas coisas especificamente, né, Josa? Sobre estágio, né? Não sei se você está acompanhando a questão do Flamengo, Maracanã, Vasco, né? Da prefeitura, né? O Flamengo tentando o Parque Olímpico, que é até pertinho aqui da minha casa, dá para eu ir a pé. E a questão do Maracanã, que é o governo, né? Comprando uma briga também, digamos assim, em próprio Vasco da Gama, né? Apesar da licitação provisória, hoje é do Flamengo. Então, acho que é... Não entendo isso. Aí o governo se mete e quer... É o consórcio que já está aí querendo também... O Vasco entrou na justiça e conseguiu uma eliminar para jogar. O consórcio falou que vai para cima deles também. Enfim, isso aí só demonstra, né, Josa? Que o Flamengo, para ontem, precisa do seu próprio estágio, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, 10, boa tarde aos amigos do chat. Primeiro, isso demonstra como o Flamengo é odiado, até no Rio de Janeiro, né? Impressionante isso aí, né? É uma coisa assim que... Eu não sei se a gente pode falar disso aqui, não sei se é tema, mas teve também ali a declaração do presidente do Galo, muito desrespeitosa também. Desrespeitosa, eu fiz um vídeo disso, Josa, hoje falando. Ah, é? Hipocrisia, hipocrisia, hipócrita. Aquilo é vergonha, é uma vergonha. Falta de vergonha, né? E outra coisa, Deco, esses caras aí, com essas falas, eles podem assinar também por situação de violência, tá? Não, mas é isso. É de uma irresponsabilidade isso aí gigantesca, sabe? Agora, o que muito me espanta é o Flamengo ter também problemas desse tipo, que me parece aí também ter alguma coisa contra o clube, né? É no próprio Rio de Janeiro, né? Então, é isso por tudo. As autoridades, né? Elas não podem ter, por exemplo, um time do coração. Elas têm que... Não pode existir isso. Eu acho que aí tem um claro desfavorecimento, né? E agora, isso também coloca aí em pauta a questão do estádio, né? Porque... Por que o Flamengo tem que ficar sempre rependo essas coisas, né? Por que tem que ser... É construir o estádio, né? Os grandes clubes brasileiros hoje estão com seus estádios. O Palmeiras tem estádio. O Palmeiras está devendo... Fortunas, mas tem seu estádio. Joga diferente no seu estádio. Manda completamente no seu estádio. Faz muito bem para o Palmeiras ter seu estádio. Palmeiras tem o Atlético Mineiro, né? Ele está construindo estádio também. Então... E aí é interessante, porque esses caras não vivem sem Flamengo, né? O consórcio vai viver sem Flamengo. Aí eu quero ver, né? Porque, no momento, ele joga muito com isso. Ele sabe o quanto o Flamengo precisa de um estádio como o Maracanã também, né? Então, o Flamengo precisa realmente pensar nessa questão do estádio. Considerar, assim, mesmo com todos os custos aí que podem acontecer, pode tal, implicar aí... Acho que tem que ir na busca de um estádio. Acionar, de repente, ali, algumas empresas, tal, para se associar. De repente, já considerando, por exemplo, o Nominides lá na frente, já fazer parte de um processo inicial de pagamento aí da construção desse estádio. Mas, enfim, tem que fazer alguma coisa. Não dá mais para viver essa situação. Claro que o Maracanã realmente deixa muita gente acomodada. E o Maracanã também tem essa questão aí, histórica, né? Um estádio histórico, um estádio que tem a cara do Flamengo, inclusive. Um estádio que remete a... Enfim... O Flamengo se construiu também no Maracanã, né? Quando a gente lembra dos grandes craques desses caras... Enfim, o Maracanã foi muito importante para eles, né? Também. E o contrário, a mesma coisa, né? Zico. Enfim, esses caras são os caras do Maracanã. Então, agora, o Maracanã está tratando muito mal o Flamengo também, né? Não pode continuar desse jeito. Alguma coisa precisa ser feita. E acho que a resposta aí passa muito pelo clube ter definitivamente, assim, sabe? A ideia é de buscar um estádio próprio. Tem um estádio próprio. E aí, um estádio próprio... É pensar, por exemplo, o River está reformulando o seu estádio hoje. Gastando um bom dinheiro para reformular o estádio. Para modernizar o estádio, inclusive. Tirando a pressa de atletismo, né? Vai caber muito mais gente. Vai virar uma espécie de caldeirão também. Maior e, ao mesmo tempo, um caldeirão. Os grandes clubes estão investindo nisso. Então, acho que o Flamengo já passou da hora, assim, de meter num projeto parecido. Claro, tem a ilha ali que pode ser pensado como algo alternativo para o Campeonato Carioca e tal. Mas não. O Flamengo precisa realmente de um estádio seu. Preferência, somente, um grande estádio. Pode complicar, pode doer um pouquinho ali no orçamento, mas vai valer a pena em pouco tempo, né? Porque chega, né? Aí esses caras vão correr atrás do Flamengo, entende? Depois, quando tiver estádio. Aí vão correr atrás do Flamengo. Eles vão ver só o que é bom, né? Porque não é qualquer jogo que o Vasco vai jogar no Maracanã. Também, né? Tem jogo aí que... Por exemplo, no Campeonato Carioca, é melhor não jogar no Maracanã. De repente, vai dar até prejuízo, por exemplo, para o Vasco, né? O Botafogo tem ali o Engenhão, né? Estão falando até mesmo nessa ideia, de repente, alguma coisa diferente ali também. E o Flamengo tem que se mover. Então, eu concordo aí que tem que pensar no estádio imediatamente. É uma coisa muito importante. E essa discussão, esse problema aí, esse embrolho aí, apenas pauta ainda mais a necessidade do Flamengo de buscar o estádio. Pois é, Joza. Só para você... Como você mora em São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, que está aí favorável a essa questão do Vasco, ele é rubro-negro, para você ver. Impressionante, né? É impressionante. Para você ver como o que atinge ele é político. Só que ele pode estar ganhando votos de vascaínos e pode estar perdendo os rubros-negros, né? Então, acho que ele não está sendo muito inteligente, não, Joza, nessa questão. O problema é dele, mas isso aí alerta só a nação rubro-negra, da gente se unir e fazer campanha mesmo para o estádio próprio, que a gente vai abraçar, vai ajudar. O que eles fizerem de campanha? Se abrir um sócio torcedor, para o torcedor ajudar. O cara vai aí seis meses ajudando, vai ter o nome dele lá no estádio novo. Arthur, o estádio Zico, né? Enfim. Exato. Vamos botar lá o nome no estádio Zico. O seu nome, que você contribuiu com um dinheiro, para construir esse estádio. A torcida, Joza, abraça a causa, né? E aí, hoje, o Eduardo Paes já tirou um pouco dele da reta, né? Falando que o Parque Olímpico é privado, não é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Beleza, ele pode armar a reunião com os responsáveis, que disseram que é o Odebrecht, mais uns dois ou três. E aí, cara, vai ser interessante. Eles vão querer transformar aquilo ali também no elefante branco? Eles vão ganhar com tudo isso, né? Com a valorização. Tem um amigo nosso, o Bruno de Laurente, que falou que aquele espaço ali, depois da Olimpíada, era para virar um condomínio. Isso aqui não vai virar ali um condomínio. Nem o Ilha Pura, que é em frente, né? Que foi onde os atletas ficaram, venderam mais de 30%. Então, a melhor coisa é o quê? Botar um estádio lá, com shopping center, com estacionamento, faz um metrô aí, tem dois anos para construir, sei lá. É tempo para trazer esse metrô do Jardim Oceânico para cá, para próximo. Cara, vai ficar perfeito. Tem um outro shopping aqui atrás, o Metropolitano, com muito espaço, Józio. Então, cara, seria perfeito. O torcedor abraça a causa, Józio. Abraça a causa. Agora temos que nos unir. Quem acreditava que o Maracanã era a casa do Flamengo, agora já viu. Não muda, Józio. É político. E os políticos estão ficando cada vez piores. Cada vez piores. Não melhoram. Então, vendo que é bom se candidatar, virar vereador, governador, prefeito, deputado, o que quer que seja, porque para eles é bom, entendeu? Ninguém é trouxa. E vão jogando conforme a música. Não existe time. E o Flamengo é uma potência. É uma potência. Então, cara, tem tudo para fazer. O Daniel falando, museu, shopping, restaurante. Porra, cara. Loja, uma loja assim, magnífica, maior loja. Cara, você poder visitar o gramado, né, Józio? Por exemplo, no Benfica, quando eu fui para Portugal, eu pude entrar no museu, fui todo no museu, depois você tinha uma venda casada para você ir para dentro do campo. E ali eles faziam, né? Pegavam aquela águia deles, que cai sempre no meio de campo, e faziam um show para mostrar, cara. Muito bacana. Entendeu? Qual o turista que não gosta disso? Qual o torcedor que não gosta disso? Pô, é magnífico. Então, passou da hora do Flamengo ter o seu estádio. O Alisson falando aqui, mas esse projeto do estádio é sério mesmo? O Holandista só está querendo botar uma cortina de fumaça para a crise interna que está o Flamengo. Alisson, eu estou achando que está começando a ficar quente. Sabe por quê? O Vasco não vai abrir a guarda, o Józio. Eles estão vindo aí com essa 777 americana. O cara é investidor. Ele não quer jogar lá em São Januário para o quê? 30 mil. Ele quer jogar para 80, 90. Para ele, é rentável. Quanto mais torcedor tiver, é melhor. Você concorda, Józio, que essa briga aí, eu não acho que seja dessa vez cortina de fumaça? Até mesmo pela postura do Vasco da Gama? Eu acho que não é cortina... Não me parece, né? Não me parece ser cortina de fumaça, não. É que os caras, eles são tão competentes para uma série de coisas, né? Que de repente... Mas não, não me parece que seja, não. E aí, inclusive, é uma declaração de guerra contra o Flamengo, pô. Que história é essa? Não pode ficar parado, não. Tem que fazer alguma coisa. Não acho que é declaração de guerra, eu acho que isso é real mesmo. E isso exige uma reação, uma resposta, né? Imediata, hein? Para isso, não acho, não. E é verdade, aí, você falou do Delorentes, eu lia uma série de coisas na época quando terminou ali os eventos, né? E falava assim mesmo que o Parque Olímpico ia ter... Ia virar condomínio, um monte de coisa ali, né? E, enfim, não pode ficar aquele espaço ali. Não dá, tem que ter... Acho que o estádio é o que melhor pode acontecer ali. Mesmo ali, se a gente pensar, um lugar onde está o Engenho hoje, né? O estádio ali, vamos combinar que é um lugar até bem complicado, assim, longe e tal, mas é um lugar, por exemplo, o estádio faz muito bem para aquele lugar, sabe? O estádio faria muito bem também ali para essa parte aí que está abandonada, de certa forma, né? O Parque Olímpico. E o estádio do Flamengo é... Olha, sinceramente, né? Que é tudo que o Flamengo está precisando. Estádio próprio, a casa... E aí você coloca ali uma... Faz um museu bem legal ali com a história dos grandes jogadores, né? Pode até chamar de Museu Zico também, enfim. Seria fantástico. Homenagear os grandes que se destacaram, os grandes que foram cedo, né? Como o técnico, né, que... De 80, na... Como é que ele chamava mesmo, né? Era o técnico que ele faleceu novo, era um... Montou aquele time. Pode continuar. Exatamente, exatamente. Esses caras aí precisam ser muito irreverenciados no Flamengo. Esses caras fazem muito bem para a história do Flamengo, né? Os craques, né? O Leandro... Nossa, quem saiu o Leandro? Acho que, para mim, eu acho que talvez tenha sido o maior lateral que eu vi jogar na minha vida, assim. Está ali? É impressionante. O Leandro. Então, esses caras precisam ser irreverenciados também. Acho que, quando isso acontece, isso pode até acontecer de uma forma ou de outra, mas quando você tem ali um estágio bem amplo, com a possibilidade de você também fazer na interna do estádio ali esses espaços de homenagem, aí realmente é outra história, né? Então, a gente tem que pensar, considerar realmente essa possibilidade aí, que seria fantástica para o Flamengo. Seria ações em altura do Flamengo. O Flamengo tem que pensar grande, muito grande, né? Porque o Flamengo é muito grande. Então, as ações, o pensamento, o raciocínio e tal, que constroem ações, tem que ser também algo muito à altura do Flamengo, né? Pois é. Estádio Arthur Antunes Coimbra. Então, olha isso. É fenomenal. Joás, eu vou ler aqui a informação que saiu hoje no Globo, né? O Eduardo Paes prometendo aval para o estádio do Flamengo no Parque Olímpico. Aprovaria. Paes declarou que, caso o plano do Flamengo de construir um estádio avance, a prefeitura daria anuência para a mudança de propriedade no Parque Olímpico. A ideia de construir um estádio próprio voltou à tona no Flamengo nos últimos dias. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, colocou-se à disposição para ajudar o clube que tem a região do Parque Olímpico na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, como ponto de interesse. Depois de lembrar nas redes sociais que a área desejada pelo rubro-negro é totalmente privada, o governante afirmou ao Globo que aprovaria a mudança de titularidade do terreno. O Parque Olímpico, na verdade, é uma área com três donos. A prefeitura, a quem pertence às arenas do Rio 2016, o governo do Estado e a iniciativa privada. Então, o governo também tem participação. E a iniciativa privada através da Odebrecht. Além do prefeito, o rubro-negro tem conversas avançadas com outros dois segmentos. Olha aí, falando aqui, além do prefeito, o rubro-negro tem conversas avançadas com outros dois segmentos. Então, já está conversando com outras pessoas, que têm parte disso aí. Paz que se reunirá na quinta-feira à tarde com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, detalhou que, caso o plano do Flamengo avance, a prefeitura terá que em uma eventual mudança de propriedade dá a anuência. e foi direto quanto à sua posição. Sempre à disposição para ajudar qualquer clube do Rio de Janeiro, mas gostaria de lembrar que o Parque Olímpico é uma área totalmente privada, com exceção de algumas arenas. Foi dessa forma que conseguimos fazer as Olimpíadas sem gastar recursos públicos na construção de estádios, escreveu o prefeito em suas redes sociais. Há menos de um mês, o clube emitiu uma nota oficial negando a intenção de construir um estádio próprio no local. Agora, mediante a postura recente do governo do estado de interferir no contrato de permissão do uso do Maracanã, o plano voltou, o plano B voltou à tona. E aí, Josa? A grande questão que vai ter agora, a eleição para o governo, e pode ser que mude tudo. Exatamente, pode ser que mude tudo. Essa pauta mas também não se interessar para tentar esse empenho. Sabe qual o problema? Pode ser que venha um outro aí, digamos que é o Freixo que ganha aqui no Rio de Janeiro. Ele é Flamengo, mas a gente sabe quando vira político não tem time. E aí pode prometer que o Maracanã vai ser nosso, aí vai ficar nessa lenga-lenga mais um, dois, três anos, e no final vai ser essa mesma história que a gente está vendo agora. Vai ter uma licitação para três clubes, porque tem que ter no mínimo 70 jogos no Maracanã, que eu acho absurdo. O Gramado vai para onde, Josa? Sem contar outra coisa, a gente não pode colocar as cores do Flamengo no estádio, né? Porra, porque tem Vasco e Fluminense, como é que vai fazer, Josa? Entendeu? Então, cara, sou totalmente favorável ao estádio próprio, mas também não abandonando o Maracanã. Você pode usar para grandes eventos, uma grande final. Enfim, cara, o que você acha disso? Eu acho correto. O Maracanã, ele precisa ser um embre da vida. Não pode ser, por exemplo, enfim, não dá para ser um estádio do Flamengo que seja um embre para as grandes decisões também. Porque acho que tem que ir para cima do pescoço do Eduardo Paes agora, já que tem esse processo eleitoral agora. E acho que esse é o momento de pressionar. Ele está reconhecendo que vai se empenhar, vai se empenhar também, provavelmente, porque tem o capital político dele que pode ficar aí, pode se prejudicar em relação a isso. Então, esse é o momento do Flamengo ir para a pressão. O que me chama a atenção da nota aí foi essa declaração de que um mês atrás o Flamengo tinha negado o interesse e tal. Eu me lembro que já havia... Eu não sei quem foi, mas tinha falado disso, aí foi massacrado. O Flamengo, quando nega, parece que gerou um massacre para quem tinha divulgado a informação. Será que já não havia mesmo interesse? Provavelmente havia interesse. Então, se havia interesse, por que fica negando isso? Os caras são muito moles, o Deco. Demoram demais para tomar as ações que precisam, sabe? É tudo muito demorado para tudo. Então, tem que acordar, acordar para a realidade. O Flamengo foi o gigante que acordou. E a partir daí, ele gerou mudanças no futebol brasileiro. Outros clubes falaram, deixa eu acordar também, porque senão esse time aí vai ganhar tudo. Tem Palmeiras, tem outros aí também. Aí o Flamengo passou o gigante, passou novamente o gigante acordado, passou a ter um certo sono de novo. Hoje está, todo mundo rento aí, é um gigante que vive com sono. Então, tem que acordar, tem que acordar, as ações têm que ser mais pontuais, mais precisas, tem que se antecipar. Porque, veja, essa questão que o interesse agora é manifestado agora, ela é uma reação a um problema colocado. Vai ficar sempre reagindo, por que não antecipa? Tem que antecipar, e não ficar reagindo a problemas. essa questão da reação às situações e problemas que são colocadas para o clube, também vem de uma gestão em vários aspectos bem amadora. Porque tem que se antecipar aos processos, planejar, olhar, entender o que é o clube, dimensionar o que é o clube, entender quais são os problemas do clube, entender como é que o clube se insere no contexto do futebol atual do Brasil e tal. Para, a partir daí, praticar políticas, ter políticas para intervir na realidade e fazer o Flamengo crescer muito mais. Essa questão do estádio não era para estourar agora, Flamengo já deveria ter manifestado sim, de verdade, concretamente, não com conversa mole. O interesse para o estádio já está correndo atrás disso. A gente vê hoje, por exemplo, um outro jogador aí que Flamengo se interessa e a gente vê o preço, o preço dele, como é caro, o Enzo, por exemplo, como é caro, não deu certo. Enfim, que bom que está acordando agora como é caro o senhor americano. Mas, poxa vida, por que você não buscou o Enzo antes, quando ele era um jogador que valia um milhão e meio, por exemplo, sabe? Essas coisas, enfim. Então tem, para muitas coisas também, se reclama do departamento médico, enfim, de várias coisas no Flamengo e tal, tem muita coisa para ser feita, e a gente percebe como demora para as coisas serem feitas. A reformulação do elenco, a reformulação do elenco ocorre, sobretudo, quando algum time vem buscar o jogador do Flamengo e olha lá, porque às vezes o time quer contratar um jogador e o Flamengo não negocia, como foi o caso do Rodinei, então, quando sai um jogador aí o Flamengo vai reagir, Andres agora não vai ficar, então vamos buscar o volante. Não, tinha que buscar o volante antes, né? Não pode ser uma ação para reagir, sabe? Algo que não, tem que ser anterior, tem que se antecipar, né? Então, tem que bancar esse estágio aí para valer, sabe? Buscar um estágio não tem o menor sentido, o Flamengo não tem um grande estágio seu, né? Não tem o menor sentido, tem que ir atrás disso com o mais rápido possível. Acho que essa ideia do Parque Olímpico realmente é muito interessante, sim. Pois é, independente, Jorza, o pessoal falando que ali o solo não é o adequado, eu não sei, eu não sou expert e acho que pode ter... Engenharia resolve tudo hoje em dia. É, exatamente. Resolve tudo. Exatamente. E se não for ali, gente, que pouco me interessa, apesar de ser aqui do lado da minha casa, é onde vai ser, o que importa é que o Flamengo tem o próprio estádio, né? Tem o próprio estádio. Tem até ex-presidente do Vasco soltando piadinha, né? Ali, ex-presidente não, ex-candidata a presidente, o cara não chegou a ser presidente, nem vai ser. Né? Aí soltam piadinha, enquanto isso, eles estão lá, né? Saiu a informação agora, devendo 256 mil de aluguel a Flamengo e Fluminense pelo Maracanã, tá? Nesse último jogo que eles fizeram contra o Cruzeiro, não pagaram. Tem a informação aqui no Globo, né? O Vasco. Então, cara, é aquilo que eu te falo, entendeu? Os caras criam também uma animosidade aí. Burra, né? Eles não falam, enchem a boca para falar que tem estádio. É engraçado. Agora querem o Maracanã? Não se preocupavam antes com isso. E agora estão se preocupando. Mas, enfim, Jorge, eu vou aproveitar você aqui. Vamos falar do mercado da bola? Saiu ontem uma informação do Fabrício Lopes, que é do canal Verdade Vermelha e Preta. Você até já tinha citado esse jogador, Vitor Felipe Mendes, jogador do União, né? União Española, né? Do Chile. Eu estava vendo os vídeos dele ontem. Muito bom jogador. Ele é um jogador que chega muito bem na área. Ele ataca muito o portador da bola, né? E diminui o espaço do adversário. Eu acho que é um jogador interessante. É o que eu falei no meu vídeo, Jorge, é o que eu vi. Talvez a adaptação seria o único empecilho para ele, mas futebol ele tem. Deu para ver, jogador de 22 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogador. Se você acha que ele, se chegasse aqui no Flamengo, não teria esse tipo de adaptação. Até mesmo porque a União Espanhola, eu não sei que colocação eles ficaram lá no Campeonato Chileno, ou que estão no Campeonato Chileno, mas é um time mediano, né? Então, ainda não existiu estar num grande clube para a gente saber realmente qual seria a adaptação dele. Então, eu queria que você falasse sobre ele. Bom, o Felipe Mendes, o Victor Felipe Mendes, o Victor Mendes, ele tem, ele era canteira do Rachipato, é um projeto que o Rachipato fez de recrutar jogadores, no certo momento, buscar muitos jogadores para o meio de campo, buscar garotos, fazer tipo de peneira para buscar só jogadores para o meio de campo, e também para a volância, meio campista e tal, e aí um deles foi o Victor Mendes, né? Ele chegou no Rachipato, e aí o técnico até imaginou que ele poderia jogar como, por exemplo, uma espécie de stroper no lateral, um zagueiro defensor e tal, ou até com o lateral, porque ele não tinha muita altura, mas ele tinha uma capacidade de marcação muito grande, né? Acabaram funcionando, rapidamente ele vai para a União Espanhola, para a base da União Espanhola, e na União Espanhola ele se notabiliza como um volante que protege a linha, dá proteção para a primeira linha, e essa proteção realmente desde o começo, desde a base, era alguma coisa assim realmente muito fora da curva para a idade do garoto, e também para o tamanho do garoto, ele já não era, não tinha, ele não é alto, mas ele tinha mais ou menos o tamanho que ele tem agora, agora ele já estava numa canteira que tinha jogadores muito mais altos e tal, mas ele marcava muito bem, muito bem, cobria, cobria o lateral, cobria o lateral, o pulmão de aço, realmente, fazer esse jogo mais horizontal aí, de cobrir um lado, cobrir outro lado, proteger um zagueiro e tal, às vezes se fazer de zagueiro também em algumas situações, e aí esse é o jogo dele, vai evoluindo depois para ser esse volante aqui, também faz uma série de jogo interessante, apesar de pequeno, é um volante que protege demais a bola, é difícil tomar a bola dele, nesse sentido, lembra um pouco o Fausto Vera, que é difícil a bola do Fausto Vera, e esse jogador também, apesar de ele não ter, fisicamente, não ter o mesmo corpo do Vera, mas ele é um cara que esconde bola, protege bola, e nesse sentido, é a bola de segurança para uma saída qualificada ali do primeiro campo, né, então ele começou, por exemplo, a avançar um pouco mais, chegar mais ou menos até ali o balão de meio de campo, por excelência, e aí a partir dali, fazer os passes, ou para os laterais, ou então um pouco mais à frente, como ele tinha, quando a bola chegava nele na saída, ele gerava muita segurança, então, por exemplo, os laterais não ficavam tão preocupados de se aproximar para caso ele perdesse a bola, ter um perigo ali, enfim, os laterais já avançavam um pouquinho mais, o que oportunizava para ele fazer um passe mais lateralizado ali, mais lateral para um lado ou para outro também, enfim, ele começou a construir, a partir de um certo momento, ele também passa do meio de campo, aí foi mais ou menos por acaso, não foi nada tático determinado pelo técnico, ele passa no meio de campo com a bola, começa a romper perto da área do adversário e faz isso muito bem, não foi o que chamou atenção, não foi o fato dele ter ido à área adversária e ir muito bem, não foi isso, foi o fato de que quando precisou, o retorno dele foi muito rápido, isso já nas primeiras vezes que ele fez isso, na primeira vez que ele fez isso, então ele tem essa questão muito interessante para o jogo dele, ele volta muito rapidamente e ele tem o time correto da hora de retornar para o campo de defesa para recompor, isso é um ponto altíssimo do Vitor Mendes, virou um box-to-box com o tempo, jogador que trabalha também muito bem no setor de ataque, é complicado falar o que ele é melhor, porque ele marca muito bem, é muito bom marcador, é um cachorro, que morde o tempo inteiro o tal do Vitor Mendes, não dá sossego mesmo para quem tem a bola, é um cara que quando é driblado ele se recompõe rapidamente, volta, aparece de novo na frente do jogador, então ele tem essa característica dele, mas ao mesmo tempo ele é um cara que cria bem, o passe curto dele é bom, o passe longo dele é muito bom, é um jogador que tem um número altíssimo de pré-assistências, porque em uma situação de pressão ao adversário ele fica um pouco mais recuado ali esperando, porque como ele é um cara da velocidade, é um cara que recompõe bem, é um cara que também tem uma leitura de jogo muito boa, o que ele faz? Quando a equipe tem ali quase todo o time ali na área do adversário, perto da área do adversário, ele tende a ficar um pouco mais para trás, porque ele é um cara que vai conseguir retornar muito bem, vai conseguir proteger muito bem ali, e como ele realmente tem uma leitura boa, é como se o cara soubesse quase sempre onde essa bola que sobra, onde o atacante que pega essa bola vai percorrer ali no campo, então é um cara que tem essa leitura muito boa, então como ele fica naquela posição, um pouco mais atrás, nessas situações aí, a bola em geral muitas vezes volta para ele, e ele recomeça o processo de construção de novo, e nessas situações aí é que ele faz, aparece algo bom no jogo dele, que são as inversões, inversão para o lado, para outro e tal, ou esse passe mais longo, detalhe, ele é bom no passe rasteiro, é bom também no passe mais por elevação, raramente é um passe, ele joga sempre de cabeça aí, é muito erguido, é uma leitura muito boa do que está acontecendo, é um cara que tem assim, veste mesmo a camisa, não gosta muito dessa história de que, enfim, a gente precisa lutar aqui para, vamos se contratar com o resultado de busca, sempre alguma coisa a mais, por isso até capitão da equipe, pelo espírito de liderança que tem dentro de campo, ou seja, um garoto com 22 anos que tem uma personalidade futebolística, ou seja, personalidade dentro de campo, que às vezes não se, não é a mesma coisa fora, às vezes é, às vezes não, e isso acontece porque ele sobe para o time principal com 18 anos e 4 meses, o time principal do Espanhol, nem sempre sendo titular, mas pouco a pouco foi se construindo aí como um jogador do elenco principal, e pouco a pouco foi virando um principal jogador do Espanhol, para mim é o melhor jogador da equipe, é o cérebro, é um jogador que eles vão sofrer demais quando perder, né, então, o passe dele é muito qualificado mesmo, agora, qual é o problema desse jogador, acho que você foi num ponto aí, eu não tenho nenhuma informação dentro, mas nenhuma informação sobre os virtualmentes fora de campo, nada, nada, às vezes, mesmo as informações negativas, elas ajudam a gente a ter uma dimensão, até positiva muitas vezes, sobre o que é, o que pode ser o jogador, tipo assim, o Vidal, por exemplo, o Vidal é um cara que vai muito para a noite lá no Chile, vai, mas vai mesmo, não brinca esse serviço, mas, pô, nas grandes partidas da seleção chilena, o cara destruía no dia seguinte, jogando bola, então esse tipo de coisa mostra algo negativo do Vidal, ao mesmo tempo mostra algo positivo do Vidal, então quando o cara ele tem um comportamento fora de campo, isso ajuda a gente a entender muita coisa dele também quando o comportamento é ruim, até coisas boas a gente consegue entender do atleta, eu não tenho nada, nunca tive, e olha, eu pergunto para as pessoas, ninguém sabe nada do Vitor Mendes fora de campo, parece que é um cara com um perfil muito baixo, nada se fala, nada se conhece, é um cara que vai da casa dele para o centro de treinamento ou para o jogo e nada mais, então eu não consigo dimensionar nada sobre ele, agora dentro de campo ele é um leão, realmente um leão, agora, como nós não sabemos também nada fora de campo, isso também não ajuda a entender, eu uso muitas informações também para saber como é que o jogador pode se adaptar, isso também pode ajudar a entender, eu não sei nada sobre ele, e ele nunca saiu na prática da Espanhola, porque quando ele chega no Espanhola do Ashpato, ele era um jogador na prática, apenas começou na base do Ashpato, pouca coisa, agora, como jogador mesmo de futebol profissional, ele nunca saiu da Espanhola, nem para um outro time chileno, nem para um time grande chileno, então, é uma contratação que a gente tem que esperar, tem que calibrar as expectativas, sabe, calibrar, é um jogador que pode chegar, em tese, pode ser um grande reforço, mas é um jogador, nós não sabemos, e é um raro caso em que eu tenho muita dificuldade para pontuar se ele se adaptaria com facilidade ou não, pelo que ele faz em campo, dá a entender, mas o Flamengo é muito diferente, muito diferente do que é, não somente ali a União de Espanhola, mas qualquer clube chileno, e o contexto futebolístico chileno, o Flamengo é um cenário de muitos problemas internos também, isso também pode atuar para que o jogador não se adapte, e inclusive, é um jogador que chegaria para esse setor, para um setor que tem um ótimo jogador da base, também, muito bom jogador da base, e aí, eu sempre falo, o jogador tem que estar à altura ou ser melhor do que o jogador que veio da base, porque senão pode ter um problema, eu acho que ele é desse nível aí, agora, se ele chega e ele começa a ser utilizado, e o João Gomes fica de lado, por exemplo, eu acho que isso pode até não acontecer, de repente, mas e se acontece, se de repente o Dorival, o Dorival é um cara que gosta muito de alguns jogadores dele, que ele tem o nome do Santos, de repente, então, por isso, essas coisas podem atrapalhar muito a adaptação do jogador, enfim, tem problemas aí, pode ter problemas para adaptar, agora, vamos combinar, é um jogador, pelo valor dele, pelos valores em toda sua contratação, que para mim não são 2 milhões, é um pouco mais, está aqui isso aí, acho que para tirar o jogador hoje seria, no valor total, todos os direitos, os 100% dos direitos dele seria mais do que 3 milhões, mas não seria mais do que isso, acho que no máximo 3,6 milhões, neste momento, vale a pena? É um jogador da seleção do Chile, é um jogador da seleção chilena, é um jogador de muito talento, é muito promissor, dentro de campo, ele entrega bem, eu poderia falar, ele recompõe mal, ele não recompõe mal, ele ataca mal, ele faz muito bem, a gente pode falar de outros jogadores aqui, eu posso pontuar pontos negativos e positivos, mas ele faz muito bem, acho que a questão é, ele executaria tudo que ele sabe muito bem no Flamengo, como ele executa na União Espanhola, essa questão, a execução, como é que seria a execução? A execução dependeria muito do processo de adaptação, e para mim, isso seria uma incógnita, agora, pelo valor, é um jogador até para ser contratado e de repente ser pensado ali para ser construído pouco a pouco no Flamengo ali, caso o técnico prefira o Gomes, que coloque o Gomes, não haveria tanto problema dele ir aos poucos, sendo colocado aos poucos para jogar, porque é muito importante se ele chegar, tomar muito cuidado com a adaptação desse jogador, porque realmente ele é diferenciado, o Flamengo poderia ter um atleta para negociar com muito mais no futuro, com muitos e muitos milhões, e ao mesmo tempo, enquanto isso não acontecer, o Flamengo poderia ter um ótimo jogador no seu elenco, o Vitor Mendes. É diferenciado, sim, e acho que, em tese, poderia ser um ótimo empolgamento para o Flamengo. Eu acho que o custo-benefício dele é ótimo, em comparação ao outro. Tem gente falando do Alcaraz, eu não acho que o Alcaraz seja o segundo homem de meio campo ali, ele não faz aquela função que faz o Vitor Mendes, por exemplo, não é o Jota? Não, o Alcaraz, inclusive, está jogando bastante pelo lado, está sendo configurado para jogar pelo lado cada vez mais, está jogando mais pelo lado, não é esse jogador, e não tem a marcação, não tem a capacidade de marcar do Vitor Mendes. O Vitor Mendes é um monstro na marcação, marca realmente bastante, ele é muito, me lembra muito o Gary Medell, aquele zagueiro chileno lá que é um mordedor também, então, ele é muito bom, ele perde, já está pressionando, e recupera a bola. É um jogador muito bom para o processo de pressão pós-pedra, porque, olha, ele realmente é um grande recuperador, de bola, é um jogador que tem, pega a bola, já retomou a bola, recuperou a bola, já está construindo, entende? Já constrói. É um jogador que tem uma, vai para a jogada, pega a bola, do portador da bola, adversário, pegou a bola, tomou a bola, parece que ele já tem na cabeça dele o que ele sabe o que vai fazer, parece que ele já tem isso tudo muito bem claro na cabeça dele, então, pega a bola, já constrói, ou faz um passo com ela ali, determinar, um drible, uma condução mínima, rápida ali, para limpar a jogada, ou então ele faz um passe, em geral, o passe, então, é muito esperto, muito inteligente o Vitor Mendes, e o custo-benefício, só para finalizar, por exemplo, o Flamengo, se a gente pensar, o Andréas e o Vitor Mendes, ele chegaria ganhando muito menos do que o Andréas, o Flamengo ganharia um jogador jovem no elenco também, pagaria muito menos para esse jogador do que pagaria, por exemplo, porque paga para o Andréas, e é um jogador que pode ser negociado por valores muito bons, caso ele se adapte no Flamengo, muito bom mesmo, porque tem muito talento. Joazá, vou ler aqui alguns amigos, amigo Paulo Araújo, pode deixar que o senhor acerta de ler o pessoal, pode deixar, deixar que eu comando essa parte, eu te agradeço, tá bom? o amigo Nelson perguntando aqui sobre a característica, se ele é mais próximo do João Gomes ou do Cuejá, ele lembra algum desses jogadores, o Vitor Mendes, meu amigo Nelson, meu amigo Nilson, desculpa, não é Nelson, não é Nilson Gomes, o Joazá. Eu acho que o próprio João Gomes é um jogador que pode ter também, pode apresentar características de avançar um pouco mais também, acho que o, o Cuejá era um jogador que tinha uma circulação parecida no setor do campo ali, no balão do meio de campo, com o Vitor Mendes. Vitor Mendes era um jogador que hoje era muito vertical, mas ele também sabe fazer esse trabalho mais circular. O que eu gostava muito no Cuejá era justamente esse fato, ele era um cara que estava sempre marcando em vários lugares ali, ele tem essa característica, então nesse sentido, ele tem algo do Cuejá, embora não esteja praticando muito hoje, hoje é um jogador muito mais vertical, né? O que eu acho, o Cuejá, por exemplo, ele marcava bem, tinha um ótimo posicionamento para marcar, eu acho que o Vitor Mendes é um jogador que tem uma velocidade muito maior, tem um entendimento muito mais rápido do que os dois na sua marcação, né? Chega mais rápido no portador da bola da equipe adversária, é quatro com mais facilidade de passe, às vezes nem tanto para posicionar-se, mas para chegar rápido, é um jogador que é muito importante, é muito o atacante, né? Tem que ter muita atenção, o jogador da equipe adversária tem que ter muita atenção quando o Vitor Mendes está perto, porque ele dá um bote muito rápido e com precisão bem legal, então, corre-se muito risco quando você tem a bola perto de um jogador como o Vitor Mendes, né? Então, eu volto a dizer, é um jogador que a cabeça do jogador ajuda muito na execução, ele tem um ambiente muito confortável na União Espanhola para executar o trabalho dele, isso realmente é algo que a gente sempre precisa considerar, porque o psicólogo do jogador diz muito sobre a qualidade do que ele faz dentro de campo também, então, ele é tido como o cara na União Espanhola, ele é um jogador que qualquer criança, qualquer torcedor mirim e tal, vai no estádio, vai no seu treinamento para buscar o autógrafo dele, é um cara que simboliza um time que é tido como time da resistência lá no futebol chileno, tem tudo isso aí, mas ele vive um ambiente muito confortável nesse clube e a mudança para o Flamengo seria algo muito novo na carreira desse atleta, nós não sabemos como seria, mas, pelo menos, dentro de campo é um pequeno touro, então, eu acho que pelo custo-benefício seria legal, o salário não seria alto, o Flamengo não pagaria milhões e milhões como está querendo pagar para alguns jogadores e eu acho que poderia ser uma boa sim. Ótimo, Josa, o Júlio Ribeiro colocando aqui, o Vitor Mendes tem características semelhantes à Rascaeta, bom passe, bom lançamento, rápido, e tem bom drible, tem criatividade e parece ter um bom desarme. Ele é mais defensivo do que a Rascaeta, ele não é um meio ofensivo, né, Josa? Ele é defensivo, é bem mais defensivo, ele nasceu como jogador defensivo, mas ele hoje tem esse jogo muito destacado ali perto da área, sim, perto da área tem um... Quando ele está perto da área, o que diferencia ele do Arrascaeta, na verdade, é o pisar na área ou não, o Arrascaeta pisa mais dentro da área, ele chega ali, ele pensa no passe, né, também já está entrando na área, mas ele pensa sobretudo no passe, e o passe dele aí é um passe muito perigoso, muito bom. A questão do... O jogador, quando ele chega nesse setor do campo ali, com o passe, na situação de pressão, ele tem com a bola, ele tem que saber rapidamente o que tem que fazer, ou fica cozinhando, mandando a bola para trás, para outro jogador ali, tal, ou para ser decisivo, precisa saber muito bem o que tem que fazer, porque tem que fazer um passe muito bom, um passe correto, para não perder a bola naquele setor, para a bola não ser recuperada pelo... Enfim, ele faz muito bem esse passe aí, né, agora, o Arrascaeta entra mais na área do que ele, mas tem algumas semelhanças no jogo, sim, dos dois atletas, ele tem ganhado, sim, característica de terceiro homem de meio de campo nesses últimos dois anos, cada vez mais está virando um jogador como terceiro homem de meio de campo, mas ele é, sempre foi um jogador que se notabilizou por ser muito bom na recomposição, nas ações defensivas, seja no primeiro campo ou seja no campo de ataque. Ótimo, Josa, o Bruno, o Bruno, Bruno, perguntando aqui, Josa, quem é melhor, Marcelino Nunes ou Vitor Mendes? Eu não conheço o Marcelino Nunes. É outro jogador chileno, né, aí já é um jogador, por exemplo, que já é, inclusive, é um pouco mais velho, se não me engano, está com 24 anos, titular da seleção chilena no momento, está se preparando para ser aí o titular absoluto da posição, Marcelino Nunes, agora, ele é um cara que constrói, mas para mim ele marca menos do que o Vitor Mendes, tá? Eu dou muito valor para um jogador habilidoso que marca bem, acho que isso é muito importante, o jogador passa a ser muito mais completo, e uma equipe ganha muito com o jogador assim, mas ele é um jogador que, na minha opinião, trabalha muito mais nessa faixa direita do campo, pode até ser pensado como meio pela direita, acho até que caberia os dois jogadores não tem nenhum problema, mas eu acho que o Mendes tem mais recursos hoje, quando eu chego um pouco mais à frente, e também marca muito melhor, na minha opinião, o Marcelino está sendo preparado para ser titular, mas o Vitor Mendes, para mim, uma hora vai ganhar titularidade. Show de bola. Josa, vamos falar do Martegani, que é um jogador que, quando eu estava saindo do Maracanã, acho que contra o América, pintou o nome dele, falando que o Flamengo estaria negociando, com esse jogador, jogador de São Lourenço, típico camisa 10, você como especialista do mercado sul-americano, falar um pouco para essa nação quem é o Martegani, e se ele é um próximo mugne, que para o Caio Carvalho acha melhor não investir nesse jogador. Se tem algum outro jogador que você indicaria, porque, pelas informações, o Flamengo ofereceu 4 milhões de dólares parcelados, eles queriam 5 milhões de dólares à vista. Será que por esse preço vale um Martegani, ou se teria um outro? Eu gosto muito do Nicolas Castro, que não foi para o Franco. Mas, enfim, você que conhece bem o Martegani, o que você acha dele? Eu ia falar, inclusive, do Castro como alternativa para o Martegani. Olha só, essa fala é muito infeliz, essa fala aqui seria um outro Muni. É muito infeliz. Primeiro, primeiro, que quando o Muni foi contratado pelo Flamengo, na época, lá no Twitter, eu falava, olha, o Flamengo está contratando um jogador de um clube que tem uma categoria de base horrorosa, horrorosa, o Colônia de Santa Fé. Melhorou, melhorou, houve investimentos aí há algum tempo atrás. tanto no Nyon quanto no Santa Fé, que é o... Desculpa, no Colônia. Tanto no Colônia como também no Santa Fé, o Nyon e Santa Fé, melhoraram. Um melhorou e o outro também melhorou. Era jogador do Colônia de Santa Fé, que tinha uma categoria de base horrível. Tinha dois jogadores ali que eram destaques absurdos. Um veio antes, que é o Muni. Depois surge o outro, que é o Côte, o Giamancôte, aquele zagueiro que é a eterna promessa, muito habilidoso, nunca consegue jogar bola no clube grande. E é habilidoso mesmo. Hoje está no Bahia, é um bom jogador, mas nunca foi aquilo que se esperava que ele fosse. Naquela ocasião, eu falei, olha, não é uma boa. Primeiro, porque ele tem um temperamento muito, muito introspectivo. Muito. E eu sempre levei muito em consideração essa questão do comportamento do jogador para ele se adaptar ou não. O Muni era um jogador que tinha essa pegada aí. Era introspectivo, visivelmente tinha dificuldade para se adaptar, tinha problemas, às vezes, ali na própria equipe também. Tinha tudo para não dar certo no Flamengo, absolutamente tudo. Aí, evidentemente, ele não deu certo. E aí caberia àqueles que se colocam como especialista para analisar, culpar também os dirigentes que contrataram o Muni, né? E colocaram o cara numa equipe aí que, enfim, sabiam dos problemas do jogador, sabiam da dificuldade do jogador de serapitar, sabiam do temperamento do atleta, né? O Muni, que inclusive hoje está seguindo a sua vida aí, está no Bahia, é um jogador que nunca foi craque, realmente, mas hoje está fazendo o básico ali, está até jogando com muita honestidade, um jogador que joga, esteve muito bem na Bolívia, hoje no Bahia, não está jogando mal, inclusive. Mas não era jogador para o Flamengo, ele era para ser um jogador hoje de um time da segunda divisão do futebol brasileiro, né? Um time ali do Paraguai, não um time médio, aqui do Série B e tal, mas não um Flamengo, né? Então, o Muni não deu certo. Quantas águas não rolaram, né? Quantas águas já rolaram, na verdade, né? Tantos jogadores pintaram aí, e aí tem esse português do Muni quando tem... É por essas e outras, tal, que a gente está pensando. O Flamengo ficou um tempo aí sem olhar para o mercado sul-americano, olhando só para a Europa, ou o jogador brasileiro para ser repatriado, ou o jogador da América do Sul com nome, famosão, tal, não sei o quê, e não olhava para a América do Sul. Trouxe até o André, um belga, e não olhava para a América do Sul. Aí o Flamengo começa a olhar para a América do Sul, aí vem alguém e lembra do Muni. Parece que o cara está jogando contra. Parece que o cara não... Sabe? É impressionante isso. O cara está jogando contra. Aí vem associar e já começa a mão. porque muito torcedor vai lembrar disso quando o garoto pegar a bola e não ender, vai lembrar do Muni. Entende? Por causa do quê? Por causa de uma ideia infeliz de alguém que não conhece o atleta, duvido que conheça, duvido que conheça, para fazer uma declaração dessa. Entende? Então, a gente tem que ponderar muito a contratação de um jogador como o Martegani. Tem que entender como é que ele seria inserido numa contratação como contratação do Flamengo. Primeira coisa, ele seria inserido dentro de um perfil de contratação. Interessante, jovem. Está corretíssimo. Está correto. Se é uma coisa boa, correta, que o Flamengo está fazendo, é justamente isso. Demorou para fazer isso. Nós falamos do Ensel Fernandes. Se contratasse antes, tentasse contratar antes, contrataria. Então, o clube está agindo corretamente. Agora, quando o clube for agir corretamente, nesse sentido, ele vai buscar alguns jogadores que são jovens, alguns deles desconhecidos e tudo mais. O que é o moço que fez essa declaração? O Flamengo vai buscar, por exemplo, um jogador com 20 anos, com 18 anos, com 19 anos, com 21 anos, com 22 anos, por exemplo, que já tem a fama de um Ocelso, tem a fama em um jogo de um Vidal. Não, ele vai ser o Martegane, de 22 anos, desconhecido, que tem um longo processo de adaptação ali no São Lourenço e que está no menor momento da carreira dele. É esse o jogador que o Flamengo tem que contratar. Que está aí falando em 5 milhões, eu acho que chegar com uma proposta à vista por 4 milhões, traz, contrata o jogador, na minha opinião. Se você quiser parcelar, a questão para mim de parcelar é o seguinte, o Flamengo pode contratar alguma coisa em torno de 4 até menos. Dá para contratar até por menos. Eu estou falando isso porque eu sei que é assim que funciona. Desculpa aí a arrogância dessa fala. deixa um percentual dos direitos com o São Lourenço. Entende? Aí você contrata com muito menos. Deixa ali, adquire 60% dos direitos do jogador, por exemplo, não vai ser nem 3,8 milhões, vai ser bem menos. Porque sempre eu falo, quando eu falo, não é proporcional. Se você contrata um jogador de 10 milhões, se você contrata esse jogador, contrata 80% dos direitos dele, você não vai pagar 8 milhões, você vai pagar 6, vai pagar 5, 6,5. 6,2 e tal. Por quê? Porque o clube vai ficar com a fatia e ele pode dar muito dinheiro no futuro em relação a isso. Entende? Então, o Flamengo poderia buscar. Então, a questão é, qual é o modelo de negociação que está sendo feito? Não dá para fazer o outro diferente? É por isso que eu sempre falo. Já mandou alguém para a Argentina para conversar com o staff? Ou a conversa é para o telefone? É muito diferente. Entende? E aí, manda lá o homem do futebol, acompanhado com algumas outras pessoas se for o caso ou tal, para conversar com o jogador, com o staff dele, com o São Lourenço e tal. E aí, assim, em condição de negociar também esse pessoal aí, claro, o homem do futebol tem condição de negociar, evidentemente. Então, de repente, você propõe algo novo. Olha, a gente vai adquirir 60% dos direitos por 3,4 milhões. Dá para ser assim? De repente, dá. Entende? Agora, ficar negociando dinheiro. Por que o São Lourenço está especulando, está falando aí no valor mais alto que não é o valor hoje que o São Lourenço sabe muito bem que pode negociar por muito menos? É porque demorou um pouquinho para contratar o interesse do Flamengo que se insere dentro também de um contexto de outros interesses. Por isso que o São Lourenço está fazendo isso. Agora, mesmo se o time da Europa não quiser contratar o jogador, o Flamengo vai contratar por esse valor que tentou contratar aí de 4 milhões, que acho que é o valor que vale mesmo. Na minha opinião, ele vale 4,2 milhões hoje. como é que esse jogador no Flamengo, o que ele poderia render? Ele seria, na verdade, tem que ser visto como uma aposta sim, não um jogador para resolver. Ok? Ele é um jogador para mim que tem muito talento, é um cara que tem um arremate fora da área brilhante, chuta muito bem. Na prática, é um jogador destro, ambidestro na prática. Aliás, eu acho que o outro jogador que você falou aí, para mim é um ambidestro o Nicolas Castro, ele chuta muito bem de fora da área, é um jogador que limpa muito bem a jogada, é um jogador que ocupa muito bem o corredor central, é um jogador que conduz muito bem a bola. Agora, contrata um jogador, deixa no banco do Arrascaeta. Não é para chegar para ser titular, deixa no banco para o Hébiton Ribeiro para olhar os atletas jogando, o Hébiton Ribeiro jogando o Arrascaeta, de repente ele vai, a coisa vai com calma, ele vai rendendo. Ele é um jogador para ser contratado neste momento, por quê? Porque é o momento em que ele está jogando muito, o momento em que ele está começando a jogar, porque ele sempre entrou aos pouquinhos no San Lourenço. O San Lourenço veio numa crise terrível institucional, é um clube que tem um tipo de jogo que não favorece o futebol praticado pelo Martegani, então ele sempre entrou para jogar só um pouquinho, agora que ele está virando uma referência no time. Demorou demais esse processo dele aí, mas esse processo está acabando. E mesmo que não tenha terminado ainda, ele já começa a despertar interesse. É um jogador para chegar, para a gente calibrar também as expectativas, entender que ele pode ter dificuldades no começo, sim, ele é muito novo, ele é muito talentoso, ele pode chegar, por exemplo, e ser banco de reservas no começo. Acho até que, até de certa forma, até mais, ele poderia jogar até mais no lugar do Everton Ribeiro, se bem que a gente olha para ele, ele é um cara que ocupa muito bem aquele coordenador central partindo com a bola ali e tal, vai também muito bem pelo outro lado ali, mas eu acho que esse jogador tem potencial de potencial, de ser um substituto até melhor para o Everton Ribeiro do que para o Rascaeta. Agora, começar a taxar o jogador de que não joga nada, que não sei o quê e tal, o que que, na minha opinião, não é que depõe, é depõe, depõe, é contra a contratação dele agora. A ideia é de que ele chega para resolver, não, não chega para resolver, ele chega para compor e ser construído pelo Flamengo, e aí acho que cabe-se a construção sim. Eu acho que isso pode talvez não demorar tanto assim, porque ele viveu esse processo muito lento, até de certa forma equivocada no São Lourenço, mas eu acho que isso ajudou o garoto pouco a pouco em se desenvolvendo. O que ele entrega hoje é algo já muito consistente, o que ele pode entregar é algo ainda para ser construído, o que ele entrega é muito consistente, então eu acho que vale sim a aposta nesse jogador, mas ao mesmo tempo o Flamengo deveria buscar já até um outro, um outro jogador. Em tese seria um jogador para o lugar do Arrasca, e aí o Flamengo poderia buscar mais um que em tese seria um jogador para o lugar do Lepton Ribeiro. Então pelo menos se é para contratar jogador com esse perfil, então por que não buscar pelo menos dois? Então o Martegani seria um deles sim, eu aprovaria muito a contratação desse jogador, é habilidoso, é bom, tem o potencial de ter um jogo aéreo eficiente também, cabeceio inclusive, é um jogador que quando chega perto da área sabe muito bem o que fazer com a bola, então na minha opinião vale sim, desde que não pensar no Martegani para chegar e ser o titular absoluto do Flamengo neste momento. Ótimo, Josa, obrigado. Tem algumas perguntas aqui, eu vou primeiro só agradecer, eu só falo verdade, se o Flamengo tentou o Enzo, por que não tentar o jogador que Enzo substituiu no River, Ezequiel Palácio joga pouco no Leverkusen, tem só 23 anos, seria perfeito para a possuição do André Esperino. E aí, Josa? Acho até que nem 22, se não me engano, se não me engano, ainda não fez 23, mas eu tenho dúvida em relação a isso, o Palácio do Zé Njoaldo que tem ali por volta de 1,80m, acho que 1,78m, se não me engano, é impressionante, lá no Maracanã você vê esse jogador atuando, parece que ele é mais alto, parece que ele é enorme, gigantesco, é o cara que, é o tal do cara que encorpa, os seus olhos sempre vão buscar esse jogador em campo, é incrível, é o cara que a bola sempre passa por ele, o jogo sempre passa por ele, esse time do Leverkusen é um time muito complicado, muito difícil, é difícil, o comando técnico desse time aí, parece que não gosta muito de sul-americano, complicaram muito para o Alário, quando o Alário chegou, complicaram muito também para o Ezequiel Palacios, o que ocorre contudo, no caso do Palacios, é que ele está fazendo os caras engolirem ele, não tem jeito, sabe, vão ter que me engolir, sabe, então ele está conseguindo fazer isso, porque ele é, ele é muito, muito bom, para mim, ele é um jogador muito com a cara de Flamengo, porque é um cara que, sabe, enfim, se doa todo dentro de campo, se doa muito, deixa tudo, toda a alma dele dentro de campo, é um jogador, nesse sentido, bem a cara do Flamengo, iria cair no gosto da torcida, sinceramente, o que ele entrega de qualidade, o que ele jogava no River, quando estava jogando no River, e que ele poderia jogar muito mais no Leverkusen, é uma coisa que ele já fazia com 18 anos, 18 anos, já tinha tudo isso muito bem resolvido, já era um monstro com 18, 19 anos, ele é muito mais precoce do que algum jogador que a gente está falando aqui, muito mais precoce, então, seria legal, agora, ele é bem ingresso, assim, viu, bem ingresso, muito rápido também, mas eu acho que cada vez mais é um jogador para, sabe, pela qualidade dele, é um jogador para jogar mais à frente, né, agora, seria uma ótima oportunidade, sim, de mercado, se pudesse contratar, não está tão caro como já foi no passado, até porque ele não joga, né, tem contato com mais uns anos aí, seria uma boa, sim, seria um grande reposso para o Flamengo. É, o jogador já pronto, né, o Jó, jogou demais com o Flamengo, 2019, foi expulso ali no finalzinho, né, enfim, esse não é, esse não é um, um Artegane que precisaria ser, né, construído, esse aí é pronto, completamente pronto, esse aí pode entregar a camisa, aí, Odéco, aí você vai ter, você vai ter que arrumar um lugar no time, para esse garoto aí, não tem jeito, ele chega, ele pega a camisa e sai jogando, mas quem sai? Tem que sair alguém, ele pega a camisa, uma camisa dele, não tem jeito, não dá para você pensar um jogador como o Palacios no banco de reserva, de nenhuma equipe brasileira, não tem condição, ele pega a camisa e o técnico vai ter que se virar, para achar lugar para outros jogadores ali, ele chega e pega a camisa, ele é muito pronto mesmo, aliás, também chuta muito bem de fora da área, e apesar de não ser tão alto assim, também é bom no jogar ele. É, ele chuta bem de fora da área mesmo, tem um lance perigoso, quando o Flamengo estava perdendo ainda de 1x0 para o River, que ele chutou, ou 1x1, agora não me recordo, mas chutou a gente a trave, ele é bom jogador, esse aqui é o Palácio, o consultor aí elogiando a gente, Joaza, obrigado irmão, estamos juntos, o Joaza, eu tenho curiosidade nesse jogador mesmo, que é acho que titular hoje da seleção uruguaia, que é o Facundo Pelistrine, eu achei ele muito bom jogador, se eu não estou enganado, ele joga com a camisa 7, quer falar um pouquinho desse jogador, onde que ele está jogando agora, Joaza? Pelistrine está no... Jogador valorizado hoje, está bastante valorizado, eu vou ficar te levando essa informação aí, peço perdão, não me ocorre agora, enfim, é um jogador interessante, esse jogador aí, ele tem uma... estou tentando lembrar aqui, me ajuda aí que eu não consigo agora, é um jogador interessante, vamos lá, daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro e falo, geralmente é muito clube na cabeça, é muito nome na cabeça, daqui a pouco eu lembro. Não tem problema não, eu vou procurar aqui para você enquanto isso. Isso, procura aí por gentileza. Jogador jogador. Tá, muito jovem jogador, é um atleta de muita personalidade, muita mesmo, muito. Sabe, é aquele jogador que não tem medo de zagueiro cara feia, não tem medo de nada, não tem medo de grande jogo, né? Um jogador que tem um futuro brilhante, inclusive na seleção do Uruguai, a seleção do Uruguai está fazendo aí um processo de reformulação aí, e eu acho que pouco a pouco esse jogador, ele pode virar um jogador interessante também para a seleção no futuro. O Uruguai ficou durante muito tempo investindo em jogadores jovens, não conseguiu, por exemplo, colocar algum desses jogadores em campo, o Arrascaeta, por exemplo, ele ganha relevância ali depois de um certo tempo, Porque a... era para ele, enfim, ser um jogador importante para a equipe já, há muito tempo, mas por que isso não acontece? Por causa dos velhinhos do Uruguai, né? Os velhinhos não largam o osso, os velhinhos do Uruguai continuam jogando muita bola, você pega um gordinho que estava mal no Atlético Mineiro, né? Você entrega a camisa da seleção para ele, o cara vira um... vira um... um absurdo de jogador, então esses caras, na verdade, eles, na verdade, tiraram ali uma... tiraram ali o lugar desses jovens, mas esses jovens como... como o Pelis, Pelis é um jogador que logo, logo ele vai virar titular da seleção, ele jogava muito bem, tanto pelo setor esquerdo, como pelo setor direito, né? E muito, ele vem de um processo de inovação da canteira do Pernol, né? Que foi... Ele está emprestado ao Alavês, ele é do... Alavês? Ele é do Manchester United. Alavês, tá? Ele está emprestado. Então, ele não estava jogando no Manchester, quando o Manchester contrata ele, se não me engano, resolve emprestá-lo, ele é... Desde quando ele chega no Manchester, ele é emprestado, o tempo inteiro. Agora, eu não tinha em conta se era o Alavês, eu... Não é nem que eu não me lembrava, realmente, é... Acho que eu não estava, né? Eu achava que o Manchester ia emprestado para uma outra equipe, eu não sabia que foi por uma vez, novamente, que o Manchester emprestou. De qualquer maneira, ele... 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 Ficar de olho aí, Deco, porque é o seguinte, o Manchester vem emprestando ele desde quando ele chega no clube, certo? E aí, esses empréstimos, geralmente, é de um ano, né? Como a temporada... A temporada deles, a grande temporada deles é no meio do ano... Acabou agora, né? Exatamente. Como é no meio do ano, deve estar acabando agora o empréstimo. O que significa isso? Significa que o Manchester deve querer emprestá-lo novamente, né? Já emprestou ele aí para alguns clubes, eu para... Não sei se... Acho que... Se ele está no Alavês agora, então acho que foi para o mesmo clube, inclusive. Então, o que acontece? Ou vai emprestá-lo, né? Para um clube europeu, para o próprio Alavês, ou de repente o Manchester pode ver com bons olhos, inclusive, a possibilidade desse jogador voltar aqui para a América do Sul também, né? Porque o que ocorre? Teve uma evolução lá, se ele não é jogador agora para continuar no Manchester, é porque ele continua evoluindo. Só que se passar de evolução no Alavês, talvez não tenha sido suficiente. Então, é um atleta muito novo, que veio da canteira do PNOL. Foi um processo lá no PNOL que o PNOL falou o seguinte, ó, é o seguinte, como nós não temos dinheiro, eu estou tentando lembrar o nome do Larriera, como nós não temos dinheiro aqui, no momento, o clube está caindo muito, está numa crise financeira terrível, a gente achava que nunca caíria para a segunda divisão, mas nós entendemos que podemos cair para a segunda divisão, o Defensor caiu, o Danúbio caiu, né? o Nacional e o Uruguai podem cair também. Só que nós não temos dinheiro, o que a gente faz? Vamos colocar a base para jogar. Mas como é que a gente faz isso? Vamos trazer um cara bom para fazer esse trabalho com a base. Quem? Foram buscar o Larriera, que é o técnico que comandou esse processo aí. E ele entregou inúmeros jogadores para o elenco principal. Um deles foi esse atleta aí, o Pelistre, que chegou na equipe, começou a entregar, fazer gols, é um driblador nato, rapidamente foi contratado ali pelo Manchester, não está dando certo. Ele joga na direita, ele joga na esquerda, ele também joga como um atacante perto ali do centro-avote. Eu acho que pode até ser improvisado ali no lugar do Arrascaeta, que daria muito certo também. Agora, eu não tenho a menor noção, assim, de precificação desse atleta hoje, quanto o Valeria, não tem muito, mas é um atleta interessante sim. É muito ousado, muito, sabe, pega a bola, vai para cima, sabe, não tem medo de cara feira, como eu já falei, não tem medo de zagueiro. É um atleta muito, muito interessante. Como ele é muito novo ainda, sabe, muito novo, 20 anos, talvez por isso que o Manchester queria emprestá-lo tanto. De repente, poderia ser uma boa pensar nesse atleta também, né? É um problema agora com essa questão do Flamengo ter voltado atrás com o Manchester United, acredito que não vai ter negociação com o Flamengo, não. Porque os dirigentes do Flamengo se precipitaram, né, Jorza? Não haviam essa necessidade. Poderiam ter conversado com o United agora e poderiam não ter chegado a um denominador comum e não se queimar, né? Os caras foram lá precipitados para querer fechar por 10 milhões e meio, aí viram que fizeram besteira e aí está o resultado. essa que é a grande questão. O Emerson Santana perguntando sobre o Tomás Chancalai. Joga muito, você já falou no seu canal, o Jorza. Fala para o pessoal que não conhece o Chancalai aonde que ele caberia no Flamengo, seria interessante. É, o Chancalai, o Chancalai já é um jogador que tem a... É um jogador do lado do campo, né? Um jogador que tem tem 23 anos, é jogador do Hassan de Avechaneda, né? É um jogador que tem... É que joga com o pé trocado, é um volante, um meia... Meia não, meia ele jogou quando ele estava na... no Colombo, porque na verdade, Odéco, esses caras... Eles mudam muito, sabe? O jogador argentino, a canteira argentina está fazendo jogador agora, está configurando jogador para jogar em várias posições, sabe? É uma coisa que muitos clubes estão fazendo e o Colombo melhorou muito por causa disso. A canteira do Colombo melhorou quando o Colombo começou a também fazer esse tipo de coisa. O Chancalai era um jogador de meio campo na origem, tá? Então ele é colocado para jogar no setor direito, rende bastante, mas ele se encontra mesmo como jogador no setor esquerdo. É um ponta rápido, é driblador, forte, né? Que faz aquela diagonal compondo como se fosse um meia ali numa situação de ataque, mas o... O Chancalai também busca ali o fundo do campo em algumas situações. O Chancalai lembra muito para o Henrique, o Odéco. Muito, sabe? É um jogador aí para ser pensado como um reserva para o Bruno Henrique. Ele está no Racing. Oi? Ele está no Racing? Ele está no Racing. Enquanto o Bruno Henrique não voltar, né? Não voltar, ele pode até assumir aquela posição ali. Como um jogador típico. É muito parecido o jogo dele com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que é muito bom, que ele pode fazer esse trabalho por dentro, mas o Bruno Henrique, quando ele quer e tal, ele também consegue ir até o fundo do campo praticar drible, fazer passe, fazer o arremate. O Chancalai é a mesma coisa, a mesma coisa. E eu diria para você que, enfim, seria muito interessante ser pensado como uma alternativa ao Bruno Henrique, o Chancalai. O Chancalai é um jogador de personalidade, esse sim também de personalidade, muito boa, isso ajuda muito para o processo de adaptação também a um clube como o Flamengo. Então, eu gosto muito dele também. O contrato dele, acho que com o clube lá da Argentina, o Hansen, vai até, sei lá, 2023, 2024. Então, o valor de mercado dele hoje, na minha opinião, estaria aí em torno, o valor de mercado dele hoje estaria em torno de 3,5,4 milhões na realidade. E quando eu falo esse preço, eu estou falando que, de repente, ele não bate com o Transfer Max, deve estar um pouco mais alto. Mais baixo, 4 milhões, né? Mas para mim, está aí em torno desses valores de 3 e tal. Agora, tem que, assim, se tiver interesse, vai lá, se interessa, contata logo. Não fica namorando muito, não, sabe? Não fica alisando muito, não. Não alisa muito, não. Sabe? Tem que ser mais certeiro nessa parada aí, né? Se se interessa, vai lá e faz uma proposta e contata logo o jogador. De repente, esse é um atleta que poderia vir com um empréstimo com opção de compra, de repente. Porque aí, se não der certo, depois devolve e tal, não sei. Mas é um jogador interessante também. Sobre o Nicolas Castro, que foi dito aí no começo, nós falamos no começo desse atleta aí, o Nicolas Castro, como você mesmo falou, não foi para o Itachi Frankfurt. Não foi, por causa do Itachi Frankfurt, que parece que tem outras opções ali no mercado, e está pensando em um outro nome. Então, o Nicolas Castro está no mercado. Está no mercado. E no caso do Nicolas Castro, para mim, ele está à frente com o Martegani, tá? Ele jogou mais interessante do que o Martegani. Ele é mais pronto do que o Martegani, tá? O Castro. é um jogador que tem um drible mais eficiente do que o do Martegani. O Nicolas Castro é um jogador que atua nos setores do campo muito mais amplos, né? A circulação dele, a fluidez dele é muito mais, né? Do que o Martegani. O Martegani é um jogador, a gente olha para o Martegani, a gente percebe, é um cara corredor central. A gente olha para o Castro, a gente fala, o Castro é um cara do corredor central, mas também é um cara que sabe trabalhar bem para o setor esquerdo, né? Muito bem para o setor esquerdo. É um ambidestro, ambidestro quando é bom, ambidestro, é complicado para as águas. Você não sabe o que o cara pode fazer, né? O que a gente pode concluir com isso? Ele pode atuar como meia no corredor central, ele pode atuar como um ponteiro esquerdo, pode atuar como um ponteiro direito também, tá? E mesmo com um ponteiro direito, ele também vai buscar diagonal para compor como meia e buscar o arrebate também. Então, o Nicolas Castro não foi, não foi para o... E aí a gente sabe perfeitamente que o valor, né? Não foi por causa do valor que foi oferecido de 4 milhões, né? Foi porque o clube tinha uma outra opção ali e resolveu não suspender a contratação do Nicolas Castro nesse momento. Poxa vida, o Nicolas Castro é um jogador que, poxa vida, até para o mercado brasileiro, eu diria para vocês, e esse valor para o que ele joga é um valor... Esse aí, Débora, você pode pensar em contratar agora para chegar e até pensar nele como já... De repente, em alguns jogos você titular, sabe? O Arrascaeta não pode jogar, então pode entregar a camisa para ele. O Everton Ribeiro não pode jogar, você pode entregar a camisa para ele. O Everton Ribeiro está com pilantragem ali, aquela coisa lá. Foi para a seleção, nunca mais jogou bola na vida, né? Então, o Everton Ribeiro, vai para o banco, meu irmão, toma aqui a camisa da Nicolas Castro, tal. Esse jogador, eu acho que ele está muito mais pronto do que o Martegani e aí não é depor contra o Martegani, são os processos. O processo do São Lourenço é diferente. O Nils, que é um clube hoje que está à beira da bacarrota também, está se acertando, está com algumas ações bem legais ali, está tomando vergonha na cara. E o Nicolas Castro, ele também acaba se dando muito bem com esse tipo de processo. Lá no São Lourenço é completamente diferente. O Martegani é um jogador que, para mim, é muito bom, sabe? Mas, chegarei no Flamengo para banco, para compor ele, ele é que neste momento, o Nicolas Castro poderia até chegar para ser banco, mas ele chega com cara de titular. É aquele cara que chega, não dorme no ponto não, meu irmão, que eu pego a sua camisa e boto você no banco. Esse é o Nicolas Castro. Muito ousado, muito habilidoso, jogador de altíssimo nível que, em tese, poderia ser um bom reforço aqui para o Flamengo. É, ele joga muito de maneira vertical, né, o Josa? Estou vendo aqui alguns vídeos dele. Ele joga muito de maneira vertical o Nicolas Castro. Eu acho que poderia jogar até com o Arrascaeta, ele completaria o Arrascaeta, né? Ele parte para cima mesmo do cara em direção do gol e gosta de finalizar, né? Então, um jogador importante que pode complementar com o Arrasca e até com o Everton Ribeiro. É aquele que você falou também. Ele pode ser aquele jogador, né, que fica muito próximo do Gabigol. Exato. Eu estava vendo agora alto, o 1,81m, o Nils, né? Quanto é que você acha que consegue tirar o Nicolas Castro de lá? 4 milhões? Primeiro que eu acho que, assim, o jogo, tudo que a gente vê ele fazendo pelo setor esquerdo, ele faz pelo direito. Ele é capaz de fazer pelo direito. Do mesmo nível, com o mesmo nível, né? E esse é um ponto muito positivo. E essa é uma vantagem, inclusive, do... Porque o que acontece? Quando você tem um jogador muito habilidoso, que tem um pé muito bom, ele vai entregar um... Se ele tem um pé canhoto, ele vai entregar, assim, um jogo... É um drible legal além do setor esquerdo. Pode até ir para dentro em algumas situações. Mas quando ele é colocado no outro setor, ele é o cara que vai, sobretudo, fazer esse trabalho por dentro, né? Com o pé trocado. Quando você tem um ambidestro, ele vai fazer tudo isso. Ele vai fazer tudo que um cara faz pelo setor direito, um poder de direito legítimo. Ele pode fazer tudo o que um cara com o pé trocado pode fazer no setor direito também. Porque ele é ambidestro, né? Tem a qualidade nos dois pés. Eu acho que... Na minha opinião, eu acho que o Castro vale até mais que isso, né? Vale até mais que isso. Mais do que o Frank que eu estava querendo pagar, né? A questão é que o Nils precisa muito de dinheiro. Talvez, por causa disso, o Nils aceitou aquela proposta que não era tão alta assim. Nesse sentido, eu acho que o valor dele, o valor mesmo para ir lá hoje contratar é 4,8 milhões. 4,8 milhões de dólares seria o valor mais real desse jogador para tirar do Nils nesse momento. Ou então, tentar pagar um pouco menos daquela história, deixando um percentual para o Nils Old Boys. Sim, eu estou vendo aqui também, o pessoal está perguntando do Ezequiel Bulaudi, né? Do Godoy Cruz. Eu acho o Nicolas Castro mais jogador que ele, né? E eu acho que o Bulaudi, ele também joga um pouquinho mais recuado, né? Ô, Joza, o que você acha? Eu estava vendo aqui, eu estou pesquisando. Por exemplo, até o Vitor Mendes, eu senti que o Vitor Mendes joga mais do que o Bulaudi também, minha opinião, pelo pouco que eu vi, assim. Eu não sei, eu queria saber de você, mas o Nicolas Castro me chama muito a atenção, acho que é um jogador muito pronto. É, o Bulaudi, né? A gente já chama de Buchaudi, né? Buchaudi. Ele gosta de transformar os dois Ls em X. O Bulaudi, ele é um jogador, o que ele tem do Nicolas Castro, na verdade, é a capacidade de driblar. Isso nele é sensacional. Ele é um cara que dribla para limpar a jogada. usa o dribla para limpar a jogada e para conduzir, né? Eu também, o Mendes está mais pronto, porque tem uma questão de, há muito tempo, joga no elenco principal, né? É titular, é capitão, enfim, tem esse problema aí de nunca ter saído do meu espanhol, mas é um jogador que, hoje, ele é, é muito, é muito pronto em vários sentidos, né? O Chaudi também é mais um jogador que talvez requeira aí um tipo de construção, talvez seja necessário olhar um pouquinho para a adaptação dele também, para a adaptação dele. Agora, eu diria para você, se eu tenho o Martegani e o Bouchard, eu vou no Bouchard, vou no ECE que é o Bulaudi, porque ele parece ser um jogador, ele parece ter superado muito mais situações, problemas do que o Martegani nesse momento, né? Ele é um jogador, quando ele é submetido ali à pressão, os dois aí conseguem dar muito bem com a bola, quando é submetida à pressão. O Martegani é aquele jogador que ele vai fazer o simples, vai tentar limpar a jogada e vai fazer um passe, né? Nesse sentido, está muito bom. O Bouchard, é aquele jogador que ele vai fazer, ele não vai fazer o simples, vai limpar a jogada e a torcida fala, pô, o cara é bom, hein? Vai começar a aplaudir. É um cara que tem essa questão aí. O Nicolas Castro está mais pronto que ele, evidentemente, muito mais pronto que ele. Tem o drible que ele tem, né? O Bouchard é um jogador que ele está cada vez mais trabalhando como terceiro homem, mas ele não, na origem, não é isso. É um avante misto, né? Então, tem essa diferença aí em relação também ao Nicolas Castro. Agora, para mim, se eu fosse contratar um dos dois aí, eu, apenas os dois, né? eu trairia o Bouchard em relação ao Martegane, porque ele é, é assim, me parece ser um jogador, Déco, que vai se adaptar com mais facilidade do que o Vitor Mendes ou do que um Martegane, porque aí a gente está falando de um jogador também de personalidade, não somente dentro, mas fora de campo também. Isso ajuda muito para a sua adaptação. Aquele garoto que logo lá vai virar dono do time, rapidamente, rapidamente vai virar dono do time, e tanto ele como o Martegane são jogadores que hoje estão de certa forma também sendo vistos por alguns argentinos, né? O Racing está muito de olho no Bouchard para ver se consegue contratar. O River está de olho nesses dois jogadores aí, no Martegane e no Bouchard para ver se se contratam pelo menos um deles aí, caso realmente seja tranquilo aí, não seja complicado contratar. Está de olho nos dois. O Bouchard, para mim, está um pouco à frente do Martegane hoje, está mais pronto do Martegane. Mas eu concordo com você, o Nicolas Cássio está mais pronto do que os dois. O Martegane está no radar do River? Não sabia disso, não. Está no radar do River também. Olha aí. Agora, recentemente, foi a partir da quinta-feira que começou a pintar alguma coisa em relação a isso. Começaram a falar sobre isso. Quinta-feira para cá, começaram a falar. Atleta ainda com bastante cautela, mas tem. O River está de olho no Martegane, sim. É mais um meio que eu fiz, você entende que o Martegane poderia virar um grande jogador com o Galhardo. Olha aí, o Paulo Santos, informação do Jorge. Você não acha que o Pedro Raul do Goiás seria uma boa, pensando mais à frente, como um provável substituto do Gabi e do Pedro? Ele é um ótimo jogador. Eu acho que ele poderia ser uma terceira opção, Paulinho, não uma segunda. Eu acho ele um bom jogador, mas não o colocaria como terceiro, como seria o Rodrigo Muniz se continuasse no Flamengo. Ô Jorge, eu achei que foi um erro naquela época. Para o jogador foi, ótimo. Mas para o Flamengo foi ruim. É uma época que o Flamengo não tinha atacante, tinha perdido o Pedro, o Gabigol estava na seleção. Enfim, no final do ano passado, o Pedro quase não voltou, voltou no jogo final da Libertadores. Eu acho que o Pedro Raul seria uma terceira opção. Você acredita que ele seria um nome se saísse um ou outro, ô Jorge? Acho que sim, o Pedro Raul está jogando muito bem, sim. Está jogando bem. Perdão? como segundo, como segundo, um do substituto dos dois ou você colocaria ele como terceiro, terceira opção? Acho que todo clube tem que ter uma terceira opção, entendeu? Terceira opção. Acho que... Para mim, aí é a terceira opção. A gente está falando aqui do mercado brasileiro, voltando para o meio de campo. Tem um jogador aí que eu acho que seria muito interessante ficar de olho nele. que é o... Dá um olhar. Sabe? Porque a gente está falando de jogadores extro-americanos, tal, não sei o que são... Tem aqui no Brasil, tem algumas coisas acontecendo. Falou agora o Pedro Raul. Tem um menino do Coritiba que já não dá mais, é muito caro. Acho que é muito interessante a gente começar a fazer um olhar mais carinhoso para esse campeonato do Coeba. Exatamente. Exatamente. Esse Camilo do Coeba é um jogador interessante aí. Está me... Está me... Olha, eu estou muito impressionado com esse jogador. que é um volante muito pegador e um volante que sabe jogar também. Esse Camilo, olha, ele vai se salvar no Brasileirão, vai ser muito por causa desse Camilo aí também. É bem interessante. É bom ficar de olho nele. De repente, o custo-benefício seria muito baixo. Então, aqui no Brasil, é um jogador que chama muito a minha atenção esse jogador aí, o Camilo. Que jogou, enfim, na Ponte Preta, na verdade. Jogou na Ponte Preta, depois foi para o Olimpique de Marseille, e agora está jogando no Coeba. Interessante. Está emprestado para o Coeba, mas, enfim, o emprestado dele acaba agora, se não me engano, agora, aí eu não sei, acho que é no final do ano. É bom jogar no Camilo também. Sim. O André Bernardi falando aqui, o nosso amigo Joelson ontem falou sobre isso, ele estava correto, que a ESPN acabou de informar que o Dorival Júnior não poderá comandar o Flamengo amanhã por causa de expulsão no comando do Ceará na Sul-Americana. Foi um jogo lá na Argentina contra o Independiente da Argentina, houve uma confusão danada, eles ganharam o jogo lá e o Dorival foi expulso, cara. Mais um problema do Flamengo. Na verdade, é o seguinte, é um problemão, porque é mais um, porque a gente não sabe nem se o time vai entrar em campo, do jeito que está. A gente não sabe por um das confirmações, vai ter que ter outros exames aí, a gente não sabe. Saiu já, Joelson, para te passar a informação. Opa, ótimo. Fizeram todos os exames, todos eles deram positivo, então nenhum joga. Além dos sete, o Rodrigo Caio, que está com um problema aí de tendinite novamente no joelho e já não jogaria por causa disso. Então, acredito eu que os maiores desfalques do Flamengo não é o Willian Arão, não é o Diego Alves, Matheus Cunha não joga, seria o Matheus França, que acho que seria uma boa possibilidade no decorrer da partida, o Daniel Cabral que poderia ser um bom reserva e o Rodrigo Caio, que é o principal deles, mas o Arão, para mim, e o Diego Alves não vão fazer falta não. E aí? Exatamente. Exatamente. É muito preocupante, porque agora, é muito importante também tomar cuidado, prestar atenção também na equipe do Tolima. Acho que o problema aí não é só Flamengo não, não é só olhar para o Flamengo não, é bom também olhar para o Tolima, porque o Tolima, o Tolima, o Tolima é uma equipe com uma alma que é um negócio, é um negócio assim, olha, esse Tolima é um time assim que dá muito gosto de ver. Eles perderam agora o Campeonato Colombiano para o Atlético Nacional, porque o Atlético Nacional é aquele tipo de equipe que quando joga no seu estágio, com a sua torcida, é uma coisa impressionante. E aí eles conseguiram, por exemplo, vencer de 3 a 1, né? E aí eu estava o tempo inteiro falando, olha, os caras vão reverter esse jogo aí, eles vão reverter lá em Baguia, porque esse time não existe nunca de uma... e a... começaram o jogo ali, e a impressão que passou é que os caras iam golear no primeiro tempo, né? Fizeram 2 a 0 na equipe do Atlético Nacional e aí logo no começo do segundo tempo eles pedem o jogador expulso, né? E aí a coisa começa a mudar de figura, né? Porque o time do Nacional, enfim, estava sabendo ali, estava na cara que não conseguiria, por exemplo, não conseguiria, por exemplo, resistir à pressão, né? Enfim, tentou, tentou jogar. Ficou um jogo de trocação bem doido, bem maluco, qualquer um poderia fazer gol, né? Mas aí aos 46 do segundo tempo o Nacional faz o gol e acabou ficando com o título. Mas foi uma, mas foi uma canseira que eles deram no Atlético Nacional realmente bastante interessante. O Atlético Mineiro quando lá jogou sofreu muito, né? Muito mesmo. O América até conseguiu empatar lá, mas foi num contexto assim, o América teve muita sorte naquele jogo, mas quando jogaram no Horto, em Minas Gerais, eles fizeram 3x1 na América. É um time que joga melhor fora de casa, tal, joga bem mais fora de casa, mas dentro de casa também joga. O Tolima é um time defensivo de modelo misto, híbrido, que a gente fala. É um time que sabe jogar com a bola, sim. Quando precisa exercer a posse de bola, não é um time que não saiba fazer isso. Sabe muito bem fazer isso também, né? É um time que tem aí uma recomposição muito boa, tanto defensiva como ofensiva, mas o que mais chama atenção no Tolima, para mim, é a disposição de buscar o jogo. É um time que não desiste nunca, nunca. E acho que o símbolo desse tipo de time, na minha opinião, para mim, é o jogador que pouco se fala nele aqui no Brasil, um jogador que tem aí já uma idade, acho que está com 27 anos, 27 anos provavelmente, é o Anderson Plata. O Anderson Plata é de lado de campo, um jogador que joga aberto pelo setor direito, é um atleta que tem ali uma luta, um drible muito eficiente, ele vai para cima da zagueirada mesmo, vai mesmo para cima dos zagueiros, ele é driblador, é rápido, ele procura entrar na área, procura o arremate, é um jogador, a defesa do Flamengo vai ter que tomar muito cuidado com esse Anderson Plata, muito mesmo, é um cara que, enfim, vai para cima mesmo e também volta, recompõe, é um atleta que pela idade dele, seria interessante algumas equipes aqui do futebol brasileiro também, acho que já não é talvez mais o caso de um jogador para o Flamengo e tal, mas é um atleta que caberia em algumas equipes aqui no futebol brasileiro, Anderson Plata, esse cara vai dar trabalho para a defesa do Flamengo, ele é diferenciado, não tanto pela qualidade do jogo, mas a execução daquilo que ele tem de bom é em alto nível, o drible dele é muito bom, ele executa isso de uma maneira muito interessante, a única coisa que ele precisa melhorar, na minha opinião, é o arremate, porque às vezes ele faz tudo certo, arremata, não arremata muito bem, mas como faz isso muitas vezes, acaba fazendo gols também, Anderson Plata, é um time que tem um meio de campo legal, eu não sei se o Catânio vai jogar, que é um jogador que parece que estava com problemas ali, então é um time aí que o Flamengo vai precisar jogar, o Flamengo é favoritaço contra o Tolima, tem condição de ganhar do Tolima, agora a gente não sabe porque, pelo time que, né, eu preciso rever agora a informação sobre agora os jogadores que vão para a campo, que agora eu achei que poderia ter problema, mas agora não sei mais qual é o Flamengo que vai jogar. não vai jogar não, o Jorge. Oi? Eu acho que o Anderson Plata não vai jogar não. Se ele não vai jogar, deve ser cartão. Eu vou ver isso. acho que ele estava machucado. Ah, tá. E tem um outro jogador que se machucou também, um jogador importante, começa a coir, Ibarguen. Ibarguen é um jogador pelo lado do campo. Ele joga aberto, aí você já mexe muito com o Tolima. Você tem o Plata na direita e o Barguen na esquerda, né? Esses caras aí são muito velozes, né? Os dois são tripladores. Agora, o Anderson Plata, para mim, até é melhor que o Barguen. Se o Anderson Plata não vai jogar, é um reforço muito grande para o Flamengo. Muito grande mesmo. Porque esse cara, para mim, ele simboliza a alma do Tolima em campo. É incrível como ele nunca desiste de nada. Por exemplo, a América. A América fez 2x0 no primeiro tempo contra o Tolima. O que muita gente estava falando já na transmissão, eu lembro até hoje. Ah, vai golear. Esse Tolima aí, não. O Tolima empatou no primeiro tempo ainda contra o América. E aí não conseguiu fazer o gol, mas o que jogou no segundo tempo naquela parteira foi realmente alguma coisa bem legal também. Agora, nem precisava, porque o time do Tolima acabou conseguindo se classificar, também por causa da vitória que teve, não somente da vitória, acho que das vitórias, porque venceu o Galo também, se não me engano. Ou venceu ou empatou com o Galo no Meneirão. Então, é um time muito... Agora, mesmo sem o Plata, é um time para, por exemplo, tomar cuidado. O Flamengo é favorito, muito favorito, né? agora, fica mais favorito sem o Anderson Plata e sem o Barguen. São dois jogadores de lado ali, muito bons, mas ainda assim, o Tolima é um time interessante. O Tolima é um clube sério, muito sério, é o clube mais organizador de futebol da Colômbia, está tentando fazer um projeto aí, já há um bom tempo está fazendo esse projeto aí, está em andamento para virar um clube grande do futebol colombiano. Está chegando nas finais agora do futebol colombiano sempre, né? E eu falava no começo da Libertadores que ele iria passar para as oitavas de final da Libertadores, no grupo do Atlético Mineiro, o pessoal fala não, é o Del Valle que vale, não, vai ser o Tolima que vai passar, vai ser o Galo e o Tolima. Não deu outra e é um tipo de equipe que é perigoso para o Flamengo, porque se é uma equipe mais forte aí, todo mundo está olhando, essa equipe é forte, o Flamengo de repente vai abrir muito mais os olhos para isso, o torcedor, a comissão técnica, tudo mais. Quando você tem um time muito fraquinho, muito fraco mesmo, de repente não tem muito jeito, tipo Serro Portenho, o Flamengo vai enfrentar o Serro Portenho, dá para passar o Palmeiras, com certeza, o Atlético Mineiro vai pegar o Emelec, não está nada bem, não vai passar, agora quando você tem um time contra o Tolima, o Tolima não é nem um time fraco, nem um time muito forte, o Tolima está no meio disso aí, agora o que compensa para o Tolima é essa disposição de buscar o jogo, até o final, então é um adversário perigoso para o Flamengo, muito perigoso, o Flamengo vai ter que jogar com muito foco, muita atenção, e se o Flamengo empata o jogo lá na Colômbia hoje, esse resultado pode ser muito enganoso, porque esses caras também vão jogar muita bola no Rio de Janeiro, então, gente, eu estou falando aqui, o Flamengo é favorito, é melhor, só precisa ter foco, e atenção, se tiver foco, está com a qualidade que tem, o Toro vão inventar muito ali e tal, o time vai vencer, pode vencer as duas partidas, entende? Porque é melhor que o Tolima, inegavelmente, mas o Tolima não é uma galinha morta, é um time complicado, o Flamengo vai ter que realmente ter muita atenção, muito foco, disposição tática, entrega tática para superar esse Tolima, porque se não for assim, o Tolima pode eliminar o Flamengo sim, pode eliminar o Flamengo da Libertadores, entende? Então é bom ter isso aí em conta, mesmo com os desfocos de hoje, é um time perigoso. Ótimo, Jorge, vamos ver aqui, tem alguns comentários, pessoal, a gente já falou do estádio no início da live, a gente não vai voltar não, o amigo Max Biancucci, falando do mercado da bola agora, o Edinaldo falando que o Plata, o artilheiro deles na Libertadores, foi no Colombiano, pois é, é o que o Jorge falou, será um grande desfalque se realmente não jogar. O Marco Aurélio pedindo para você falar sobre o Martim Paeiro, o José, seria uma boa para o Flamengo. Não, o Paeiro, poderia ser interessante, mas o Paeiro é aquele jogador que tem praticado aí alguns altos e baixos, então, isso é uma coisa que depõe muito contra ele, na verdade, acho que cansou, né, cansou de esperar, enfim, para alguma coisa melhor na carreira, o Paeiro está jogando alguns altos e baixos, é um jogador muito habilidoso, com muito talento, muito tal, mas é um jogador que está, é, é, ele está, não sei se é, é por este, mas está jogando na Europa, né, está no, na Inglaterra, na Inglaterra, estou tentando lembrar agora qual é o time, é um jogador interessante, porque ele pega essa bola, pega o centro do campo, o corredor central, vai embora, né, habilidoso, rápido, é, arremata muito bem também de fora da área, o problema dele, para mim, na verdade, é que, pelo menos na, nas últimas duas temporadas, né, é, eu achei que ele, ele não estava tão legal assim, não, não estava tão legal assim, em 2000, no final de 2021, também em 2021, não estava bem, mesmo assim, ele foi negociado, ele foi negociado por um valor até alto, pelo que ele estava jogando, porque ele é um jogador muito, muito, muito bom, com potencial impressionante, ele foi para o, 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 ele foi para o time da, o Aberhampton, ou o Middlesbrough, um desses dois times aí, e, e está jogando lá até agora, então, já não, não sei se voltaria nesse momento, porque ele recém chegou lá, é um jogador que é muito bem, o que isso parece lá no, no clube onde ele está, é, acho que é o Middlesbrough, né, então, não viria agora para o Flamengo, mas é um jogador que, antes de sair aqui do, da, da Argentina, estava jogando muito bem alguns jogos, e outros nem tanto. Deixa eu ver aqui, Josa, o pessoal perguntando, está no Middlesbrough, o Paieiro, esse jogador aqui, o Martinho Orreda, né, Josa, seria o jogador para o Flamengo trazer, lá de ir para frente? Muita gente gosta dele. O Orreda é um jogador, driblador, né, jogador de pelo lado esquerdo, driblador, rápido, está sempre, aquela coisa também, é o jogador que está sempre indo embora, e nunca vai, né, ele precisa sair, ele precisa sair do Caxeiras, de qualquer jeito, ele precisa ir embora, para evoluir na carreira, para melhorar na carreira, ele precisa sair, não é à toa que o pessoal gosta dele, quem gosta dele, geralmente, é que viu o vídeo dele, ou algum jogo dele, da equipe que ele atuou, e que, ele encanta mesmo, ele é muito driblador, dribla, é eficiente no drible, dribla também em velocidade, tem um drible curto ali, diante da zagueirada, então, é interessante, agora, o Reda é um, um jogador que, é bem, é meio bravinho, é meio galinho de briga, ele sabe, então, tem aquela coisa que eu falo, isso não impede a contratação do atleta, mas é necessário que, o clube entenda, o que é o lado positivo, e os efeitos colaterais, que o jogador pode trazer, quando ele for contratado, então, tem essa questão, ele é galinho de briga, ele vive, ali, acho que a rebota que ele tem, no clube dele, acho que é correto, porque, ele sempre teve o nome dele especulado, nunca sai, mas, tem um pouco mais que isso também, é meio galinho de briga aí, em algumas situações, mas eu acho que, baixou o perfil, baixou o valor, ser um jogador para ser contratado agora, de repente, você é contratado, aí você pega um time, se tiver excesso aí, de contingente aí, pega um time organizado, não um time, qualquer, tem que ser time organizado, de perfil médio ou baixo, empresta ele ali, durante um tempo, você coloca, empresta um cara desse, que é um mirassol da vida, que é um clube extremamente sério, organizadíssimo, né, aí de repente, o cara, enfim, dá certo, mas no caso do Reda, ele chegaria hoje, até para compor o elenco, porque assim, a gente está falando em Marinho no Flamengo, não dá, Marinho não tem condição, então, o Reda hoje, ele chegaria, pegaria essa vaga e jogaria, passe hoje, porque o Marinho, não dá não. Pois é, o João Martinho Reda, ou o Luca Orelhiano? Ah, Orelhiano, tá, Orelhiano, Orelhiano, para mim, ele pode até jogar no outro lado também, Orelhiano é um jogador que pode até se trabalhar como meia, Orelhiano é um jogador que tem ali um tratamento mais refinado, naquela canteira do Félix Sars, Enfim, Orelhiano é melhor, Orelhiano é mais jogador, aliás, Orelhiano é um desses jogadores que estão esperando que surja a proposta de Portugal, da Espanha, para ir a algum clube que se interessar, o São Paulo é outro, que ficou interessado, falou que ia fazer uma proposta, e nada, então, os nossos clubes demoram muito os jogadores, mas não contratam os jogadores, Orelhiano é um desses jogadores, lá do Vênus Sars, que está jogando muito, agora um jogador, o Deco, que ninguém fala do Vênus, que aí, eu acho que para mim seria mais interessante do que o Reda, mais interessante do que alguns aí e tal, e com um curso de benefício bem legal, é o Lucas Jansson do Vênus Sars. Esse atleta aí, ele é, é muito bom, é muito rápido, é driblador também, é um cara que, que no jogo grande cresce demais, o Jansson é um baita jogador, e pouco se fala dele aqui no Brasil, muito bom mesmo, o Lucas Jansson, não é tão jovem, mas é um cara que chega também, pega a camisa e sai jogando, é personalidade de sobra ali, chega, pega a camisa e sai jogando sem nenhuma dificuldade. O José, estou vendo aqui, tem um jogador que dizem que o Atlético Mineiro tem interesse, Domingo Blanco, o que você acha dele? Estou achando ele um bom jogador. Acho que ele é um bom jogador, só que eu acho que ele tem dificuldade quando ele passa do primeiro campo, do campo de defesa. É um jogador que o melhor momento dele foi no Defensa e Justiça, mas eu acho que ele é um cara que marca muito bem, segura muito bem a onda ali, mas até por ter sido um cara do Defensa e Justiça, eu esperava um pouco mais, que tenha passado pelo Defensa, eu esperava um pouco mais dele. É um tipo de jogador na Argentina, no que ele perde? Ele perde no fato de que esses volantes que têm muita habilidade, são volantes, por exemplo, que também jogam um pouco mais à frente. Então, eu acho que aí ele desce a desejar. Pois é. O Garay e o Guidara, o Guidara já mais experiente até do que o outro, que é um cara mais desconhecido aí, mais novo, mais verde e tal. O Vélez está com muito volante bom, tem aquele lá que, acho que você até falou, nós falamos dele na outra live, que ele, agora me foge o nome também. Máximo Perrone? Perrone, é. Que para mim é melhor do que esses dois aí. Esses dois. O Guidara trabalha um pouco mais à frente até, mas eu acho que o Perrone é até melhor do que os dois aí. Esses são bons jogadores também, mas muitos, muitos jovens. E aí, assim, é legal contratar, mas tem outros, tem outros aí. Tem um jogador no Union Santa Fe, que eu gosto muito com o Portilho. O Portilho é um volante que é aquele tipo de volante assim que pode, você pode colocar ele como zagueiro que ele vai render. Você pode colocar ele como, até como um lateral que ele rende. Esse jogador aí do Union Santa Fe. Você coloca ele ali como, 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 o volante um pouco mais à frente, ele também entrega. Pouco se fala nesse atleta, pouco se fala dele, o Portilho e o Union Santa Fe. E, para mim também é um cara que, logo, logo, vamos falar muito, um jogador aí, o Juan Carlos Portilho, tem só 22 anos e é um volantaço também, viu? É muito bom jogador. Né? É, ele é um jogador que é interessante, porque, assim, quando você tem um ponteiro, um ponteiro canhoto, geralmente você, às vezes, coloca ele do outro lado do campo, tal, você tem um ponteiro destro, você coloca ele no lado esquerdo, tal, esse tipo de coisa nem é exercida muito bem com o lateral, nem sempre funciona, às vezes funciona, mas nem sempre. Já houve muita tentativa em relação a isso, a amostra sinalizou que, de repente, não é tanto uma boa assim, não. O cara que é destro, em geral, ele não costuma ser um bom lateral esquerdo, até como lateral esquerdo, o Portilho é bom. É muito bom jogador. Ele é do União Santa Fé e é um jogador que, na minha opinião, logo vai ter, vai ter aí uma, vai chegar no clube europeu, porque do jeito que ele está jogando agora, não vai ficar muito tempo no interior da Argentina, não. Pois é. Hoje eu estou falando de um jogador chamado Cristaldo também, agora eu não sei qual é esse Cristaldo, que dizem que é melhor do que o Marquinhos. Deve estar na Argentina aí, não sei se ele está para ser vendido. Tem 26 anos, 25 para 26 anos. Eu vou procurar esse jogador. Mas, enfim, o pessoal está querendo saber do Ocampo, do Nacional, é um jogador que tem problema em extracampo, não é isso, o Jota? Tem problemas extracampos, mas bem menores do que as pessoas falam. O campo é um, tem bem menos problema do que as pessoas falam, porque, na verdade, ele tem um, ele tem uma, uma questão, né, do, ele tem um problema na família, problema na família, isso acontece, começa um treinamento. Ele tem um problema na família, e aí ele chega atrasado no treino. Agora não ocorre a mãe dele, alguma coisa assim. Precisou ir para um socorro, ele chega no treino, e o cara já estava a pé da vida ali, porque sempre foi prometido para ele aumento salarial, que ele ia ganhar um dinheiro legal, tal, não sei o quê. Ele tem problemas ali também, é, uma origem muito humilde, tal, e ele estava sempre esperando esse reconhecimento aí para entregar, enfim, e nunca acontecia. Tinha também essa questão de que ele era sempre para sair, não saía, do clube e tal, então, aí quando ele, aí ele, tem uma, esse evento é que ele chega atrasado no treino, porque ele sai do ponto de socorro e vai por ele também. Quando ele chega lá, o técnico faz uma, detona o cara, antes mesmo de explicar o que estava acontecendo. então, esse foi o do, o maior problema extra-campo que ele teve aí, na verdade foi esse, porque ele teve, ele foi encontrado na noite com três jogadores uma vez, foi só isso que aconteceu, e teve esse problema aí. O problema do extra-campo dele ficou famoso, porque o São Paulo tentou contratar esse jogador, aí o São Paulo foi tentar contratar, achou que conseguiria o jogador de graça, empréstimo sem pagar nada, estava muito confiante em relação a isso, e aí não consegue contratar o jogador. Então, o São Paulo começa a falar que ele tinha problema extra-campo, e depois que o São Paulo falou isso, teve aí alguém do UOL que fez uma reportagem falando que o jogador tinha problema extra-campo, não, não, não revelou nenhum, nenhuma coisa, assim, que comprovasse isso, e tudo que o cara falou no artigo eram coisas que não existiam. E as informações que o repórter pegou provavelmente foi do São Paulo. Acho que foi um desse serviço que ele fez, não averiguou, porque o repórter, o que que ele tem que fazer um jornalista? Ele tem que averiguar. Ele não pode bancar uma informação dessa. Ele podia perguntar para o pessoal do Luguai, ele podia perguntar para alguém, com todo respeito, com toda modéstia possível que me cabe, poder perguntar, por exemplo, a pessoas como eu ou outros que têm o entendimento de futebol centro-americano. Não, ele simplesmente começou a falar de coisas que ele não sabia. E isso acabou gerando uma forma para esse atleta que complicou muito mais a vida dele. Hoje, todo mundo que vai pensar em contratá-lo leva isso em consideração. e aí, em algumas situações, ele não é colocado como titular, é um cara que precisa de confiança para jogar. Ele é muito bom jogador, mas eu diria para você que esse extra campo foi, essa cabecinha dele meio complicadinha, foi muito mais construída, veio muito mais de fora do que do próprio jogador, na minha opinião. Então, acho que há muitas, estão super valorizando demais esses problemas, acho que eles não são tão grandes assim, e é um jogador realmente muito habilidoso. Agora, tem outras opções, mas não é tão problemático como se fala assim, não. É muito menos do que isso, na minha opinião. O Cristal, se não me engano... É o Franco Cristaldo do Huracan. O Franco Cristaldo, que foi do Boca e tal. Então, o Cristaldo, ele tem ali uma... Ele acabou ficando livre, foi para o Huracan, o Cristaldo é um jogador que desde muito cedo, muito cedo mesmo, ele também foi especulado em vários lugares, vários lugares. Ele era muito habilidoso na canteira do Boca Juniors, e aí ele vai para o time espanhol, o Eute, quando era muito, muito novo ainda, não deu certo, voltou, depois vai para o Vallecano, não deu certo. Enfim, aquela coisa que o empresário atrapalhou muito a carreira do jogador. Então, isso subiu muito para a cabeça, não jogou bola, não conseguiu jogar bola, e agora ele está no melhor momento da carreira dele. Está no Huracan, de fato, Patricios, está jogando bem, é um volante muito bom, sabe o que fazer muito bem com a bola, sim. É um volante que pode também atuar um pouco mais à frente, é um volante que tem característica, sim, claramente característica de terceiro homem de meio de campo, acho que pode ser pensado como um jogador para atuar no lugar dos meias do Flamengo, sim, sem dúvida nenhuma, ele pode também ser um oito que vai um pouco mais à frente, é um jogador que está vivendo um momento muito interessante na carreira, o melhor momento da carreira. Agora, eu gosto dele, acho que vai evoluir muito, mas eu não estaria ainda na frente de outros jogadores que eu indicaria hoje para o Flamengo. ótimo, Joza. Deixa eu ler aqui mais alguns amigos, agradecer a todos presentes, daqui a pouco a gente está terminando a live. Deixa eu ver aqui, o Aníbal Moreno do Racing e Paul Fernandes do Boca, gosto muito do trabalho de vocês. É aí, Joza. Obrigado. Então, o Paul Fernandes é um jogador muito bom, muito habilidoso, mas é aquela coisa, se não tiver um encaixe legal, ele demora para se adaptar, não funciona muito bem, sabe? Tem que ter um encaixe, tem que ter muita coisa que o futebol dele, o futebol dele que ele pratica tem que gostar de muitas coisas que tem que ser praticado por outros, se não parece que ele não vai. Às vezes ele parece um pequeno gênio, a capacidade que ele tem de solucionar partidas, nesse sentido, joga de muito alto nível, mas é um jogador que tem alguma coisa na cabecinha dele, que ninguém sabe até hoje o que é, né? Então, eu não me arriscaria. Mesmo o Boca Juniors, ele é um jogador que consegue às vezes ser um grande destaque e em outros momentos não consegue ser. Ele sobe um pouquinho, né? Então, o Aníbal Moreno era para ser contratado quando estava no News All Boys, né? Muito barato, tal, chegou aí quase de graça, tal. Por exemplo, o Nicolás Castro, o Nicolás Castro, quando ele estava com 20 anos, dava para contratá-lo por 800 mil euros. Eu estou falando há um ano atrás, talvez um ano e meio atrás, que foi quando teve ali uma proposta para ele de empréstimo e o News falou assim, acho que é o Olimpíde, mais sério, eu só vendo o valor do jogador, só libero por 800 mil euros. Coisa de um ano e pouco atrás, entende? Eu não tenho essa coisa de se antecipar. O Aníbal Moreno era um jogador que quando ele chegou ao Racing, eu achava que ele ia detonar, destruir o Racing. E ele é um jogador que às vezes entrega algumas coisas e outras não. Tem muito potencial, mas ainda está demorando para conseguir demonstrar tudo que ele sabe jogar. Eu acho que seria prematura a contratação do jogador como ele. De bola. Deixa eu ver aqui mais alguns amigos. Tá? O... Tomás Belmonte, a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui. O Rafael Barão falou que o Martegani é um jogador de habilidade drible em lugares do campo onde não deve e demora passar a bola, baseado nos melhores momentos. Se aquilo foi o melhor, não vale 4 milhões de euros, a opinião do amigo, que pegou alguns melhores momentos. Meu irmão no Lúcio. Deco Flamengo está para o Maracanã, assim como Michael Jordan está para a NBA. É o amigo o irmão no Lúcio, membro do canal. Pessoal falando do Fausto Vera, eu gosto muito, né, Joza? Para mim, seria um jogador pronto para vir para o Flamengo. O que você acha? Ah, sim. O Fausto Vera é esse também que é pronto, né? Esse é bolantaço. Esse aí é um bolante para o meu casaco ele e falar, pelo amor de Deus, não quero se separar nunca mais desse cara, não. Realmente, o Fausto Vera é... Fausto Vera é o jogador de... eu não vou dizer de zero, mas é quase erro zero, Deco. Sabe? É um... O cara sabe muito bem o que fazer com a bola. É o cara que tem noção do perigo que representa ele segurar a bola em alguns setores. É diferente aí. é muito alto nível. Alguém perguntou também aqui, se a gente falou do Tchankalai, falamos do Tchankalai que é um jogador rápido. O Emerson perguntou rápido, driblador, muito eficiente também. Sobre a questão do Martegani que o meu amigo ali falou, os melhores momentos, realmente, os melhores momentos do Martegani não mostram o que é o jogador. Mas a questão é a seguinte, ele nunca teve grandes momentos na equipe principal. Agora ele está mostrando esses grandes momentos e aí acho que precisa ter um vídeo para representar esses momentos sim. ele não é esse driblador exagerado como falou o meu amigo aí, com todo respeito aí, não é um jogador que dribla de forma exagerada não. Ele geralmente dribla sim, mas usa o drible para limpar um pouco a jogada, mas não exagera não como foi tipo aí e como o meu amigo viu aí no vídeo. Com todo respeito aí eu discordo um pouquinho. Olá Medina, Olá Medina, Medina do Liverpool, do Uruguai. Eu vou ficar devendo melhor informação sobre Medina nesse caso aí e desculpa para o amigo aí porque eu não tenho visto se ele jogar, aquelas coincidências que ocorrem de que a gente vai ver o time jogar até porque o pessoal fala muito, eu não consigo ver coincidindo que o jogador não está em campo ou alguma situação que está compondo o banco não entra e tal. Então, eu só tenho informação pelo que falam dele e acho que isso aí no meu caso, no meu trabalho especial, eu acho que é muito pouco para eu me sentir legítimo a falar do jogador. Peço desculpa para dizer ao amigo sobre o Alamedina. Não, não tem problema, Josa. Vamos lá. Só ler mais alguns aqui para a gente já terminar a live. O pessoal veio falando do Matias Vargas, a Stephanie, que seria a cara do Flamengo. Não sei se o Josa concorda. seria a cara do tipo de jogo que o Flamengo gosta. Agora, a cara do Flamengo no sentido de ser um jogador, por exemplo, que veste a camisa, que se identifica com o torcedor, com o seu quintal, ele é mais tímido do que parece. Agora, nesse sentido, precisaria chegar a viver uma adaptação. Agora, em campo, é outra história. Agora, se o Monito chega, de novo, volta a falar. Por que não tentar um Pitch Martínez? Aí seria a contratação. do Flamengo. O Flamengo contratando o Pitch Martínez, olha, seria realmente interessantíssimo. Porque o... É um meia pronto, um meia, enfim, um meia fantástico, que já viveu, já jogou nos grandes clubes, sabe o que é como poucos libertadores de América. É um cara que pode atuar até aberto pelo setor esquerdo, se for o caso. O Pitch Martínez seria um jogador interessante. Então, quando a gente fala em alguns meias aí e tal, a gente se esquece desse jogador, porque ele poderia ser muito legal para o Flamengo. Ô, José, só uma última pergunta aqui para você. Se tem algum jogador no mercado sul-americano bom de bola, batedor de falta, você indicaria para o Flamengo? Então, né? Ele quer. É, tem alguns jogadores aí que tal... Eu, sinceramente, não me ocorre agora quais seriam os melhores, melhores, melhores mesmo, nesse momento. O Castro é um batedor de falta, bom, muito bom. O Nicolas Castro bate muito bem falta. Tem um jogador que no Racing de Avechaneta que eu gosto demais, que é um jogador que... Esse é um cara complicadinho, porque esse é do tipo que tem muito entendimento do jogo, sabe, e aí isso geralmente arruma encreca com os técnicos ali, porque ele entende, mas ele entende muito do jogo e é um baita batedor de falta. Ele está no Racing, é o Uruguai, Uruguaio, tá? Estou tentando lembrar o nome dele aqui, estava até agora, enfim, na minha cabeça aqui, é um jogador muito bom. É Paraguaio, Rojas, isso mesmo, é o Rojas, Matias Rojas, é um jogador que bate muito bem na bola, muito bem mesmo. Um dos grandes batedores de falta pra mim que existe aí e tal, e ele tem uma cabeça complicada, mas não porque é problema, ele tem muita personalidade, ele tem uma leitura de jogo que geralmente ele discorda de quase todos os técnicos, isso gera um probleminha ali pra ele, mas é um é um jogador interessante o Nicolas Castro, nem sei mais ainda se ele, desculpa, Nicolas Rojas, nem se ainda, se ele ainda tá com boa relação, não, se ele já tem uma boa relação com esse técnico ou se ainda tá vivendo uma situação complicada com esse técnico que é o Gabo, porque mesmo com o Gabo ele teve ali alguma alguma questão ali não tava entendendo não. Agora o Flamengo também tem um jogador, desculpa, o Rássio também tem um jogador aí que pouco se fala, que na impossibilidade de contratar um Motiel, que a gente sabe que é mais um aí que de repente não vai dar certo, ter esse Mura aí, o Facundo Mura que é uma um jogador de 22 pra 23 anos, um lateral de altíssimo nível, lateral que é futuro da gente, o Facundo Mura é muito bom jogador. Pois é. Vamos lá. Vem aqui os últimos amigos, o Tony Gregório, que falam, Josa, além de saber muito, é honesto nas suas opiniões. Prezo muito isso no jornalista, por essas situações que concluam que a atuação do Josa é primordial. Amigo H. Alves Pedro de la Vega, seria um bom nome, mas ele tá machucado, né? Teve uma lesão séria, não foi, Josa? Até o final do ano. Perdeu a temporada, que nem o Bruno Henrique da segunda temporada. Joelho. É complicado. É complicado. Vamos lá. Só ler aqui, então, agradecer a todos, né? Josa, queria te agradecer. Muito boa a live, né? Falamos bastante. E aí, vamos ver o que o Flamengo tem de apresentar em relação ao mercado sul-americano. O pessoal que chegou agora, Dorival, tá suspenso, não estará no banco de reserva. Ou seja, o Flamengo totalmente desmantelado pro jogo do Tolima. E se chegar um empatezinho amanhã, já é um grande resultado pra gente decidir aqui. Apesar que eu acho que o Tolima joga melhor fora do que em casa, Josa. Joga melhor fora de casa mesmo. Joga melhor fora. Joga melhor fora. Eles buscam resultado dentro ou fora de casa quando estão perdendo. É um time chatinho. É um time que, volto a dizer, Mengão favorito, né? A única questão é ter bastante atenção, é não subestimar um time desse, que é um time realmente que tem muito coração. É complicadinho esse time aí do Tolima. Mas o Flamengo, evidentemente, que é o favorito. Só precisa ficar realmente acordado. Agradecer aí, Edaco, muito obrigado pela gentileza aí do convite. para o pessoal para se inscrever no canal. O canal está crescendo agora novamente depois de uma longa temporada de sono aí. O próprio YouTube reconheceu que estava errando também com o meu trabalho aí. Reconheceu, mandou ali uma mensagem para mim falando que tinha... Até vídeos meus foram tirados do ar inexplicavelmente, voltaram depois. Então, aí com isso caíram as notificações. Felizmente está crescendo novamente agora. Então, peço para os meus amigos aí, amigas flamenguistas que se inscrevam no canal. Permita-me, desculpa, a intericadeza de estar produzindo o meu canal aqui. Mas eu peço aos amigos e amigas aí que se for o caso, se gostarem aí, para se inscrever no canal. É aquela coisa, é um canal aberto que fala de todos os times e como eu sempre falo, quando aciona a notificação, quando não for do Flamengo, não precisa assistir. Fica à vontade para assistir, mas sempre tem muito vídeo lá do Flamengo no canal. Então, peço a gentileza para os amigos aí, se curtirem a ideia, se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos. Então, muito obrigado de novo pela honra de estar aqui no seu canal, que é um canal realmente muito legítimo, de forte legitimidade dentro dos canais da Mito Alternativa do Flamengo, um canal que presta um serviço muito importante para o clube. Então, muito obrigado pela gentileza do convite, uma honra falar com você e falar também aí com o pessoal do seu chat. Obrigado, Joza. Então, galera, se inscreva aí no canal do Joza Novales. Falta um pouquinho mais de 4 mil inscritos para ele chegar a 100 mil. Dá aquela moral para o Joza aí. Fala bastante Flamengo, gosto de falar de Flamengo. E aqui para a gente, no DECA CRN, para a gente chegar a 300 mil o mais rápido possível. Mas tá, a gente volta com o Mengão 26. Falou, gente? Então, deixa o like, é importante chegar a 3 mil likes, por favor. Tá? Forte abraço a todos.